ALEIXO FM ALEIXO FM Para começar tu, Busto Para ser por ordem alfabética Viva, o meu nome é Busto e vem... Pronto, já chega Então, eu falei dois segundos Já perdemos muito tempo com as vossas trias Agora as apresentações têm que ser mais curtas Vá, Renato, diz tu Anda lá Boas, pessoal Eu chamo... Ok, já está bom Vá, digam-me um assunto para debatermos um bocadito Trouxeram assuntos, não? Ou nem isso? Sim, sim Já, eu trouxe Diz lá Bruno, pode ser a questão dos refugiados? Coincidência do caraças, não é, Renato? O que é que foi? É que é exatamente o primeiro tema que tenho aqui nas minhas folhas E o quê? Achas que eu olhei para as tuas folheiras? Não, não A certeza é que foi só coincidência Ah, pronto Então, e disse dos refugiados? O que é que acham? Bom, eu considero que se trata de uma questão complexa Mas, ó, a verdade é que... Sim, questões complexas é sempre Hã? Não percebi Para a tua cabeça todas as questões são complexas Sempre Ah, por acaso também já tinha reparado nisso E não é uma questão complexa, querem ver? Até deve ser sim Mas pronto, já deixaste a tua opinião Para variar, o Busta acha que é uma questão complexa Ninguém estava à espera E tu, Renato? Olha, eu acho que os portugueses têm de perceber que somos todos seres humanos E temos que ser uns para os outros A Síria, por exemplo, é uma ditadura E não se esqueçam que Portugal também já foi Pá E quando Portugal era uma ditadura Portugal também teve muitos refugiados A ir para a França, para a Suíça e isso Pá, ó, Renato, o refugiado é diferente de migrante Já, eu sei Refugiado tem que ir a pé para os outros países, não é? Hã? Não, um refugiado é quase... Acho que sim, acho que sim Imigrante é que pode ir de carro, de avião, de comboio De carro, de carro, bicicleta Não tiveste um tio imigrado na França, Bruno? Sim, o tio Augusto Como é que ele foi para lá? Lembras-te? Ableia Ah, então foi mesmo imigrante Pois Quando eu era pequenito, eu queria ser como ele Mas agora já não quero E tiveste algum tio refugiado? Refugiado? Olha, que eu não sei se o meu tio Augusto não andou também um bocadão do caminho a pé Já, era fixe saber isso Olha lá, isso não é um refugiado Um refugiado é quase... Isso, Busto São pessoas como nós, não são isso Já, agora estiveste mal, Busto Não foi isso que eu quis dizer? Eixo, e continua a dizer isso Hã? Bom, peço desculpa, mas vou ter que terminar aqui o programa desta semana Que o racismo e a xenofobia do Busto já me estão a dar a volta ao estômago E aos nossos ouvintes também, provavelmente Adeus a todos Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio Bem-vindos a mais um Aleixo FM Vamos passar já ao destaque da semana Busto Bom dia Nesta edição semanal, o destaque requerá obviamente sobre as eleições portuguesas E então? Nada Estava só à espera de ver se querias dizer alguma coisa Posso? Claro que podes Então, acho que há várias eleições a retirar deste ultimato eleitoral Por um lado... Olha, e aquela notícia daquela mulher que ficou ceguinha de propósito? Hã? O que é que tem? Achas que é mais importante que as eleições... Eu não Eu queria era saber o que é que aconteceu Ontem vi a notícia no computador e não cliquei Tive medo, era de noite Então, muito rapidamente e para os nossos ouvintes saberem do que estás a falar Era uma mulher que tem um distúrbio mental e queria ser cega desde pequenina Então meteu ácido nos olhos É só isso Ah, ok Voltando ao assunto principal Acho que é importante notar... Ainda bem que não soubesse a notícia ontem, carago Ficava a cisma nisso a noite toda Bem, Bruno, na sério Queres falar das eleições ou de pessoas que são cegas de propósito? Quero falar das eleições, claro Falar dessa maluca com os créditos Cara-te lá com isso, mas é Então, e as eleições? Foste votar? Eu fui Vou sempre Senão não posso ser presidente da República E o que achaste dos resultados? Acabou por ser uma grande surpresa, não achas? Surpresa? Só se foi no Facebook Sim, mas... E o aumento da abstenção? Estava mau tempo e vai pouca gente votar quando está mau tempo Quando estava um tempo, também vai pouca gente O ideal era estar um tempo mais ou menos Mas acho que nunca esteve Portugal também tem azar Pois, infelizmente a abstenção é sempre um dos grandes vencedores da noite O que achas que poderia fazer para combater esse flagelo? Olha, eu dava um lanche às pessoas que fossem votar Hum? Como assim? Como quando vais dar sangue? Recebes umas bolachas de água e sal e um iogurte líquido Uma vez até havia um bolicão Epá, mas... Isso parece-te viável Quem é que pagava isso? Pô, era só bolicá-los com o prazo a acabar naquele dia Assim como assim, um policho Toda a gente ganhava Mandar comida policho é pecado E ok, pronto E que achas daquela possibilidade de tornar o voto obrigatório? Como no Brasil Epá, se fosse obrigatório acho que deviam andar mais que bolicá-lo Ok, o quê, por exemplo? Sei lá eu Sorteavam qualquer coisa Como fazem naquilo das faturas Uma mota Eu gostava de ter uma mota Se um dia for Presidente da República Vou sempre a Bruxelas de mota Para aqueles compromissos da Europa Ok, ok E isso do sorteio não parece sim tomar a ideia, na verdade Olha, e quem não fosse votar? Quem não fosse votar tinha que ter um atestado de um médico A justificarem E se não tivesse? Se não tivesse... Olha, não sei Aumentava-lhe o IRS E era sempre o último a ser atendido nas finanças E na Segurança Sociale E no Centro de Saúde E a tirar o passaporte E a ligar para o 112 Olha, eu não sei Mas a abstenção é sempre tão alta Que Portugal deve mesmo começar a pensar em fazer alguma coisa Senão... Olha lá, o taxe nos ganharam? Eu? Não Claro que não Então perdeste as eleições Pagas o pequeno-almoço Na época tomaste o pequeno-almoço Já tens fome outra vez A culpa é tua Fiquei a pensar no público Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Olá Bem-vindos a mais um Aleixo FM O seu comentário de análise Sobre o final da semana passada E o início desta Hoje conosco Renato Alexandre Boas Renato Que assunto é que tens para hoje? Queres que te mostre primeiro? Não Ouvir costuma chegar E sobra Depois reclamas Costumas implicar com tudo Prefiro mostrar primeiro Para aprovares Anda lá com isso, vá Liberdade total Mesmo? Mesmo Se eu não gostar eu aviso Aliás Se eu entender Que não é pertinente Para a discussão pública Do ponto de vista do ouvinte Para o bem deste programa E do serviço público De rádio em geral Então boa Vou começar por falar das eleições Le... Ai, ai, ai Que é isso? Safa? Eu avisei Então, mas achas que as eleições... As eleições foi a semana passada Não viste a edição da semana passada, Renato? Não fizeste o dever de casa? Apá, sim Mas houve desenvolvimentos Nomeadamente aquele escândalo Que o jornalista Rodrigo dos Santos Que fez uma piada homofóbica Sobre um dos deputados Ah, foi? Uma piada? Ora, conta lá Deve ter cá uma graça? Não teve graça nenhuma, não Aliás, bem pelo contrário Foi ofensivo num país civilizado Que diz querer tratar todos por igual E que... Safa? Outra vez? Se não tem graça, excusas de contar Fogo? Mas isto agora é a Coreia do Norte Uma pessoa nem tem liberdade Para dizer o que vai na alma Parece que a opinião... Vá, desculpa, vá Diz lá outro assunto Desta vez pode ser que corra melhor Vá, não custa nada tentar Oh, não custa o caraças Dás-me um choque Onde é que foste buscar esse taser? Isso não é proibido Não Eu baixei a voltagem até ao limite legal Só lejo um bocadito Nem dá para desmaiar Mas obrigado por me chivar em direto Sim, senhora Rico amigo Renato o acusa a Cristos Ih, desculpa, a sério Agora deixa lá, vá Agora já está Diz-me, mas é um tema de jeito, Andore Então Queria destacar agora o apuramento da seleção Para o Euro 2016 Ao menos é um assunto unânime Ou também dá choque O que é que achaste do percurso da seleção? Fez a sua obrigação Vibraste com os jogos? Nem vi Qual é que é a piada? Vão quase as seleções todas Muitas até se qualificaram sem querer Só lá para a mãe é que devem perceber que é mesmo para ir ao Euro Olha, eu acho bem Dá-se oportunidade a equipas novas que nunca disputaram uma final de um grande torneio de seleções Pá, bela procurada oportunidade Agora o Euro vai parecer uma fase de qualificação E a fase de qualificação vão para ser jogos amigáveis E os jogos amigáveis? Parecem o quê? Oh, deixa de ver Claro Acho eu Olha uma coisa que eu me lembrei Diz lá Agora, e como tão bem disseste Vai toda a gente ao europeu, não é? Não acha estranho o antigo campeão europeu ter falhado a qualificação? Precisamente no ano em que elege um governo de extrema esquerda? Quem? Qual campeão europeu? Oh, a Grécia, claro Elege o Siris e não vai ao Euro Dá para desconfiar, no mínimo Vão vinte e tal equipas E o ex-campeão não vai quando elege o Siris E sabes bem que a frase... Ornato, tens um cabelo na boca Tenho? Tens Ainda tá? Tá na língua Bora mostrar a língua que eu tiro E não tens nojo? Não, vá Ok Opa, agradeço muito Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Bem-vindos ao Aleixo FM nesta semana Eu sou o Gusto e comigo está, claro Bruno Aleixo Pé Olha Bruno, se não te importasses gostava de começar hoje por... Em princípio importo Mas diz lá o que é que eras Ia só lançar alguns temas para debate Ah, pensei que fosse para pedir alguma coisa Pedir? Não Como hoje deixei falar primeiro Podias querer logo aproveitar-te para pedir mais coisas Há gente assim, sabes? Uma pessoa dá a mão e querem logo o braço todo Eu sei, mas não é o caso Ainda há dias no supermercado Uma gaja pediu para passar à frente Porque só tinha duas ou três compritas E lá passou Mas depois pediu fatura Porque cada uma das porcarias tinha comprado Demorou um tempão Pois isso É um bocado chato E não lhe disseste nada Eu? Eu não Eu estava noutra fila Então mas Isso nem foi contigo Comigo? Não Eu não deixo passar ninguém à frente Eu não sou parvo Vou deixar passar para depois pedirem fatura de tudo Ou só tirarem a carteira da bolsa Quando lhe dizem o total Estou de certo Pronto, tudo bem Podemos passar ao tema da semana? Podemos, podemos Mas agora enarvaste-me com essa história da gaja da fila Olha, já me estragaste o dia Bom Um dos temas em destaque dos últimos dias Foi a libertação do José Sócrates Outra vez? Outra vez o quê? Sócrates saiu há um tempão Até foi botar Não, mas agora pode sair de casa Primeiro saiu da prisão, sim Mas tinha de ficar em casa Quer dizer, podia sairmos com autorização Agora já não precisa É um homem livre Ah, tá E pronto, é um caso que ainda promete fazer correr muita tinta É, é capaz Mas não tens nada a acrescentar? Costumas ter sempre Hã? Não tenho não Nunca te hei preso Mas o que é que se passa, Bruno? Está tudo bem Oh, estou a pensar naquela parra daquela gaja Epá, que nervos, carago Mas, a da fila Oh pá, deixa lá isso Mau Mas sabes quem é que é a gaja? Hã? Eu sei lá quem é É o patas para ir a defendê-la Eu não estou a defender ninguém Só quero que se debata o assunto da semana Qual é o tema? Podia ser o Sócrates Mas tem aqui outras possibilidades Por exemplo, este fim de semana Houve taça de Portugal A festa da taça Não, não quer falar disso A académica ganhou Não houve festa da taça nenhuma Dia negro para o futebol Então, e a vinda do Varoufakis a Coimbra Para dar uma palestra E Yanis Varoufakis Ex-ministro das Finanças da Grécia Isso já foi? Foi no sábado Caraca, até gostava de ter ido Parece que foi muito interessante Caramba, ainda estás a pensar naquilo da fila do supermercado Oh pá, diz lá se conheces a gaja ou não Se é conheces eu não fico chateado Mas diz-me a verdade Não conheço a rapariga Xissa, ia mentir para quê? Mau Eu falei numa gaja Nunca disse rapariga Porquê é que dizes que é uma rapariga? Porque é menos ofensivo do que gaja Rapariga, moça, menina, senhora Sei lá Mas não era nada disso Era uma gaja Eu disse que era uma gaja Se não conheces, porquê é que continuas a defender? Pronto, vá, vamos lá ver uma coisa Eu não conheço a pessoa Quer dizer, até posso conhecer eventualmente Mas não sei quem é que está Ah, e agora até já podes conhecer Oh pá, busco, ganha alguma vergonha nessa cara, a sério Mas eu não sei quem é a rapariga Se eu estou a dizer que se calhar até conheço Não sabes quem é, mas se calhar até conheces Claro, 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 claro Olha, cá para mim, tu e ela até prepararam este caldinho todo Pero eu vim para aqui enervada a ver se tu me roubas o lugar Olha, agora para aprenderes Ficas uma semana de castigo Para a semana vem o Renato Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio Bom dia Bem-vindos a mais um Aleixo FM Hoje temos connosco o Renato Alexandre Bom dia O Renato está em protesto Não quer comentar notícias Diz que eu lhe dei choques com muita força há 15 dias Já disse que foi sem querer, Renato Foi sem querer, foi Mas pronto Hoje pode ser como tu gostas Cantar uma cantiga Sou amigo ou não sou? Diz aí aos ouvintes qual é que vai ser a cantiga Freedom 90 do Josh Michael E é para dedicar a quem? Não posso dizer Sou uma figura pública e tenho que proteger a minha carreira Eu estava jençando Eu não sei What ainhão No sei Tchau. 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 Para as pessoas saberem que estás com pena suspensa. Pronto, tudo bem. Eu sou o busto e estou de regresso após castigo. Também é preciso dizer que estou com pena suspensa. Não, isso está subentendido. Trouxeste um tema de jeito? Sim, claro. Diz lá. Olha, acho que o tema que andou mais na ordem do dia nos últimos tempos foi aquele alerta da Organização Mundial de Saúde. Qual é? Aquilo da carne? Oh! Oh não, Bruno. É um aviso para eu falar a sério, acho eu. Deve ser, Debbie. Mas lês-te o alerta ou não? Lê por alto. Tem menos de tempo que tu para andar a ler os jornais no café. Então eu posso resumir que também pode haver ouvintes que só ouviram falar assim por alto. Sim. Pessoas que não passam a vida no café lê os jornais. Basicamente a Organização Mundial de Saúde alerta para o facto das carnes processadas aumentarem o risco de cancro. Quais carnes processadas? Então, salsichas, carne letada, fiambre... Isso é tudo comida de bêbado ou homens recém-divorciados que começaram agora a morar sozinhos. Mas é o quê? Qual é que foi a última vez que comeste um cachorro quente? Sem ser depois de vir dos copos. Naquela relógia ao pé do rio. E quando acabaste com aquela namorada francesa, lembras-te? Todos os dias jantavas pão com fiambre, no carro. Pronto, eu... Eu não digo que não tenhas a tua razão, Bruno, mas também... Mas nada. É um alerta que não tinha nada a que ser lançado à população geral. Essa Organização Mundial de Saúde também só quer atenção. Parece algumas pessoas que eu conheço. Eu? Prefiro não dizer. Bem, o relatório da OMS também diz que o risco aumenta em pessoas com mais de 50 anos. Tu tens mais de 50 anos, Bruno. Mas não parece nada. Ainda hoje me disseram. Sim, mas tens. Devias ter mais cuidado. E carnes processadas não é só salsichas. Também é chouriço, também é bacon. Chouriço e bacon, né? Sim, sim. E... Então é se eu comer o chouriço, mas tirar aquela pele? Aquela tripa, sabes? Aquela que parece a pele de uma cobra, que vem à volta do chouriço. Sei. O relatório não fala nisso. Enfim. Nem sequer é um relatório exaustivo! Que porcaria! Pois, não sei. Mas o relatório diz que o risco aumenta em pessoas com mais de 50 anos. Não queres saber quanto? Pode ser, vá. Pronto. O relatório diz que para pessoas acima dos 50 anos, como tu, o risco sobe de 2,7% para 3,2%. Sobe 0,5%? É isso? É. Sim. Por 0,5% vou mesmo deixar de comer chouriço, então. Deixa estar, bobo. E a partir de quanto é que começarias a pensar em deixar de comer chouriço? Epá! Não, 50% pelo menos. Então, mas olha lá. Se eu não comer o chouriço do caldo verde, mas deixar lá uma rodela só para dar sabore. Isso é quantos porcento? Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindos a mais um Aleixo FM. Hoje o ajudante é Renato. Boas pessoal. Está tudo? Eu e o Renato tínhamos combinado a não falar da moção de censura do Parlamento. Que já ninguém pode ouvir falar disso. É pois foi. Mas o Renato trouxe outro assunto. Não foi Renato? Foi. Foi. Então. Desculpa. Estava distraído. Olha. O meu destaque é... É sobre uma rapariga australiana que se revoltou contra o mundo falso das redes sociais. Isso é que é o tema. Já. Foi boé falado em boadasítios. Uma gaja passiva ou agressiva nas redes sociais? Tipo um namorado a perguntar. O que é que tu tens? E ela. Nada. Nada. Não foi nada. Tem alguma razão para estar chateada? Ainda hoje ouviu-se para ler no café? Não. Foi mesmo um grito de revolta. Ela já está a inspirar muitos jovens que também perceberam que são viciados em redes sociais. Ah é? Conta lá e se melhora tão. Opa. É isso que eu disse. Ela estava viciada em likes e shares e assim. No Instagram. Isso é aquele site de meter fotografias no comer? Sim. Mas isso era no início. Agora fotografias em sítios bonitos. Na praia. A viajar. Nos concertos. Pessoas a fazer voluntariado. A grande tendência agora é a chão de sítios bonitos. Mas a ver os pés da pessoa que tirou a foto. Pá. Isso também aparece no Facebook. E pessoas a tirar fotografias a bilhetes de avião. Mas isso não é para likes. É mesmo só para fazer inveja. Estão ali duas horas em pé. No aeroporto. À espera do check-in. A tirar fotografias a papéis. É que há uma inveja que eu tenho. Olha. Mas eu acho que é viajar que mais cresce 50 pessoas. Já estás a revirar os olhos. Forro. Tu é que puseste a jeito. Vá. Também não é preciso choramingar. Andas muito sensível tu. Estou sempre posto a jeito para ti. Vá. Anda lá vá. Acaba lá o assunto das redes sociais. Diz lá porque é que isso é relevante. Foi um assunto que me tocou particularmente. Eu próprio sou uma figura pública. E nem sempre a minha vida tem o glamour que aparece nas redes sociais. Todas aquelas festas, viagens, jantados. Eu percebi que eu não era assim. Os famosos como eu também têm problemas. A nossa vida não é um mar de rosas. É a ditadura do like. A ditadura do fingimento. Então e também te vais revoltar contra essa ditadura? Já, claro. Eu odeio ditaduras, fogo. E o que é que vais fazer de diferente? Vais deixar tirar fotografias quando for jantar fora? Ou sair à noite ou viajar? Não vou deixar tirar essas fotos. Mas vou tirar fotos reais. Sem encenações e sem fingimentos. Só a verdade. Estou para ver se tu... À noite vejo-te sempre com cada coiro. Quero ver se metes fotos com elas no Instagram. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Hoje o Leixo FM é especial. Por causa de tentares de Paris. Para discutir a questão tem cá Augusto e Renato. Os dois meteram a bandeira da França à frente da cara no Facebook. Boas. Olhem. Eu acho que não era mal pensado. Começamos este programa com um minuto de silêncio. Hã? Mas é o quê? Mas queres fazer um minuto de silêncio em rádio? Eu quero. Tu não. Não. Não queres homenagear as vítimas? Claro que quero. Mas fazer minuto de silêncio em rádio não é um bocado. Mau Augusto. Tu não me digas que... Olha lá. Onde é que tu estiveres em Agosto? Em Agosto? Sim, em Agosto. Ninguém te viu o mês inteiro. Estive férias. Onde? Mas que importa onde? Eu não tenho direito à minha privacidade. Ui, tanto Rodriguinho. Também acho. Tens provas que não andaste na Síria e no Iraque? É pá, Bruno. Prevoi-se. Estivei ao VAR, no furadouro. Tens provas. Tens fotos disso? Tenho fotos, tenho. Asegurou o Jornal do Dia? Hum? Se não tiveres o Jornal do Dia à frente, como é que provas que isso foi em Agosto? Tirei as fotos com o telemóvel. Tem lá a data. Isso dá para mudar? Com um cheat. Ou pedindo a um hacker. Então, deixa-me ver se percebi. Se eu achar um bocado estranho fazer um minuto de silêncio em rádio e não conseguir provar que estive ao VAR em Agosto, vocês ficam a achar que eu posso ser terrorista, é isso? Eu sim. Já, basicamente é. Pá, pronto. Façam lá um minuto de silêncio, então. Então vá. A um, a dois, a três. A tal, Renato? Que foi? Estamos a fazer um minuto de silêncio e tu começas a bater palmas. Opa, é o que se faz nos jogos de futebol. Quando se tem mesmo pena do que aconteceu. Nunca viste? Assim parece seras a bater palmas aos atentados, Renato. Parece nada. Dá pra desconfiar, dá. Isto é indireto. Já não dá pra cortar. Parem lá com isso. Parece que houve uma sirene. Era uma ambulância. De certeza? Olha que eu acho que era da moina. Eu não ouvi nada, mas também acho que era uma ambulância. Aqui é perto do hospital. Nunca põem sirenes da polícia ao pé do hospital. Para os automobilistas não confundirem. É? Olha, se eu fosse um policia e te ouvisse a bater palmas ao Estado Islâmico, ligava logo a sirene para te ir buscar. Já não ouço nada. Pois não. Eles aperceberam que estavam ao pé do hospital e desligaram logo. Ligaram porque foi a quente. Já devem estar ali à porta, com uma pistola. Pá, ô Renato, não estás a engolir esta história, espero. Oh, claro que não. Bah, deixem-se conversa que o programa já está a acabar. Com um minuto de silêncio, perdemos logo um minuto de análise. Bora? Vamos, vamos. Eu fico aqui mais um bocadito, deixa estar. Aleixo FM. É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Bom dia. Isto é Aleixo FM. Hoje o busto foi com a mãe dele aos correios e por isso está cá o Renato. Boas. Olha Bruno, antes de começares, posso deixar um apelo? Oh, anda lá. Tá bem, vá. Mas se for uma coisa ursa, vou embora e desligue isto tudo. Xissa, que exagero. Exagero nada. Até fico já em pé, preparadinho para ir embora. Está nas tuas mãos, Renato. Caramba. Mas será que não merece o benefício da dúvida? Nem um bocadinho. Safa? Olha, eu sentei-me. Mas não fico-se a achar que merece só uma coisa. Eu é que gosto mais de estar sentado do que de estar de pé. Tudo bem, tudo bem. Mas ficar sem pé era outra pressão, não é? Por muitos anos que se tenha disto, há sempre aquele nervoso miudinho. Diz lá a porcaria do apelo, carago! Então, queria apelar as pessoas para ouvirem a canção Save a Prayer, dos Eagles of Death Metal. Foi a última canção inteira que eles tocaram no Bacatlã, antes dos atentados. E então? Só por isso? É para a música ficar em primeiro nos tops. Será uma forma de resistência e de luta. Sim, sim. Estão mesmo a ver os terroristas muito importados com isso. E olha que essa cantiga é dos Duran Duran. Oh... Já, eles sabem. De certeza? Olha que eu chego ao Simão Le Bon em dois ou três telefonemas. De certeza. Quem é esse? Diz lá os assuntos que trouxeste para hoje, mas é... Fiche. Olha, na Rússia aconteceu uma coisa curiosa. Um homem casou com uma pizza. Uma pizza? Uma pizza de quê? Não sei. A notícia não dizia. Então tem zero interesse. Diz outro assunto. Jogou-se este fim de semana mais uma eliminator... Enquanto a académica estiver na Taça de Portugal, não se fala disso neste programa. Diz outro assunto. O Aero Milhões saiu cá em Coimbra. Ah, sim, ouvi dizer. Em onze anos esta é cinquenta... Cin... 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 Em onze anos o Aero Milhões saiu cinquenta e oito vezes em Portugal. Eu ganhei no Aero Milhões todas as semanas. Um. Tens um truque. Tenho uma chave fixa. Pois não riste o boletim. Cada vez que a chave fixa não sair, eu popo. Até bem nunca saiu. É dois euros cada vez. Já vou em quarenta contos. É bem visto, é. Mas se depois sai... Ficas com uma taxola... Ainda agora calhou em Coimbra. Statisticamente só a volta a calhar cá em... Sei lá, lá para dois mil e quarenta. Já... És capaz de ter razão. E olha... O que é que fazias com esse dinheiro? Eu comprava uma casa com piscina... Um poche e uma mota. Pfff... Olha, eu pagava um laboratório de engenharia genética... Para fazerem gatos que ficassem sempre pequenitos. Não é em tamanho, é pequenitos mesmo. Bebés. Pfff... Para quê? Para eu brincar e... Aleixo FM. É Bruno Aleixo... A falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo... A falar no rádio. Bom dia. Está no ar mais um Aleixo FM? Hoje como ajudante... Tenho gosto. Bons dias a todo o auditório. Bruno, para hoje lembrei-me que podíamos falar da cimeira do clima que está a decorrer em Paris. Falar do tempo... Estamos numa paragem de autocarro ou estamos num programa de rádio? Não seja redutor. Não é só falar do tempo. É uma cimeira decisiva para o futuro da humanidade. Pfff... Deve ser. Claro que é. Estão presentes mais de 150 chefes de estado. Sim. Todos muito preocupados com o ambiente. Vai cada um no seu avião. Vai fazer uma fumarada doida e a gastar gasolina. Rico exemplo. Querias que fossem todos no mesmo? Não. Mas podiam se organizar melhor. Por exemplo, o presidente da Indonésia parava na Índia e dava volei ao indiano. E apanhava outros pelo caminho. Bem organizado ainda dava para virem todos nos 10 ou 20 aviões. Em vez de 150. Pronto, olha, fica essa tua proposta. Mas olha, e tu? O que é que tens feito para combater as alterações climáticas? Eu? Tanta coisa. Diz lá algumas. Faz reciclagem, por exemplo. Não. De reciclagem estou isento. Isento? Mas isento como? O caixote de lixo normal está mais perto da minha casa que o ecoponto. Então é por isso que ficas isento de separar o lixo? Não fico. Pensava que sim. Então quando é que está isento? Seja como for, eu faço muito mais coisas para ajudar. Ok. Quais? Sempre tenho a oportunidade. Ponho o carro em ponto morto. Antes até desligava. Mas a polícia começou a moer o meu juízo por causa disso. Pois. Isso é perigoso. Mais perigoso que o planeta aquecer muito e explodir. Não parece que seja por eu desligar o carro nas descidas que a humanidade vai acabar. Pronto. Menos mau. Eu até pensei que não acreditaste no aquecimento global. Não acredito mais ou menos. E tu faz alguma coisa, Zé Morales? Bastante. Reciclagem, andamentos de carro, como cada vez menos caro. Andas menos caro porque o carro era da tua mãe e ela precisa dele. E olha, viu marcar a cimeira para a gosto assim. É muito mais fácil acreditar no aquecimento global quanto a 45 C. Agora está um frio do caralho, quem é que vai acreditar que o planeta está muito quente? Muitos desses presidentes vão a Paris rapar um frio doido e depois querem que eles façam coisa para reduzir o aquecimento do planeta. Não faz sentido nenhum. É pá, ó Bruno, coisa rebuscada. Rebuscada és tu. Se estiver cheio de frio, não vais querer que fique mais quentinho. Óbvio. Sim, eu percebo isso, mas também não... Mas quem é que marcou a cimeira para Paris em dezembro? Será que essa pessoa quer mesmo que se combate o aquecimento global? Fale. Eu deixo essa questão no ar. Olha, eu até tinha aqui uns dados científicos sobre o aquecimento global, para tu comentares. Mas já estás para aí com teorias da conspiração, acho que é melhor passarmos à frente. Não, não, não diz lá essas duas pequenas dos dados científicos. Todos? Todos? Não, um. Diz um. Então... Talvez este... Entre 1901 e 2010, o nível médio da água do mar subiu 19 centímetros. Oh, isso é normal, hein? Então as pessoas também estão maiores. Os garotos agora comem muitos iogurtes. Um garoto de 15 anos é quase sempre mais alto que o pai. É pá, Bruno... Mas é pá, Bruno o quê? As suas 1901 não eram mais pequenitas. Agora são maiores, a água também tem que ser mais funda, olha. Se não, como é que era para mergulhar? O jeito de rachar a cabeça numa pedra. Aleixo FM. É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindos a mais um Aleixo FM. Esta semana temos... Renato. Renato, dizem lá aos senhores. Está tudo. Renato, que destaque se é que trouxeres desta semana? Põe o comentário. O jogador Mário Jardel, quando estava no beira-mar, teve uma overdose de ovos moles de aveiro. É uma história antiga, mas só veio recentemente à baila. Em aveiro toda a gente sabia. O Jardel abria os ovos moles, rapava o recheio com uma colher e botava para uma taça. Depois comia como se fosse serelaque. Pois, mas dessa vez ele deve ter abusado. Foram duas caixas. Pois é. Duas caixas ainda são para aí uns 12 a 20 bolinhos. Deve equivaler a uns 50 ovos. Eu curto ovos moles. Uma vez, eu e o Saco fomos a uma pastelaria a comprar dois pudins molotof. Para ser Natale. Estava a chover e... Ficámos lá um bocadito a ver se a chuva parava. Quando íamos por ela, tínhamos comido tudo. Um pudim molotof cada um. Oh, isto do molotof também é só claras em castelo. Parece grande, mas é levezinho. Levezinho, mas tinha ovos moles por cima. Por isso é que me lembrei. Tive três dias sem poder ver comida. Comida doce, claro. Salgada é comida mesmo. Bacalhau, peru... Olha, ainda bem que falas no bacalhau. O Jardel, que foi eleito deputado federal, foi apanhado no aeroporto do Brasil com 10 kg de bacalhau. Oh, isto foi ao tempo. Onde está que andar? O Jardel foi suspenso do cargo de deputado federal no Brasil. E tinha uma assessora que era uma prostituta. Mau. Então mas todos os destaques são do Jardeli. Disseste para eu evitar assuntos que já tivessem sido abrindo. Então olha aqui este jogo que eu inventei. Também com o Jardeli. E podes... Sempre que o Jardel fazia um telefonema, enganava-se e ligava para ti. Sempre. E tinhas que atender sempre e explicar que era engano. Oh, então mas isto... Chiu, ainda nem disse e pode-se ver. E pode-se ver, sempre fostes comer fora, tinhas que comer no prato que o Jardel tinha usado. Chissa? Então eu... Eu ao menos podia saber o que é que o Jardel tinha comido no prato dele? Para quê? Oh, imagina que ele tinha comido bacalhau. Estava o prato ainda cheio de azeite e batatas migalhada. Neste caso não ia pedir carne, não é? Pois, também é verdade. Mas não sabias o que ele tinha pedido. Tinhas que arriscar. Oh... E na hipótese há? A que horas é que eram os telefonemas? Ou sim mais ou menos? Podia ser a qualquer hora. Ah, mas... Onde é que mora o Jardel? Em Porto Alegre, acho eu. Por quê? Quantas horas de diferença é que tem para Portugal? Agora? Duas horas a menos. Oh... Então era na boa. Isso dos telefonemas. Duas horas de diferença, mesmo que o Jardel te sonasse à meia-noite lá, eu ainda estou acordado às duas da manhã de cá. Na boa. Na boa? Então é que o Jardel estivesse todo bêbado, a ligar para as mulheres. Madrugada a dizer que ainda ama e quer voltar para ela. Ixi... Então era eu que tinha que atender, sempre. Claro, Renato. E não te esqueças que o Jardel viaja muito. Não vai estar sempre em Porto Alegre. Uma vez foi à China. Opa, então escolha a hipótese. Aquela de ter que comer no prato que ele usou. De certeza? De certeza. Que nojo. O Jardel deixou os caros da azetona e da fruta no prato. Opa, não disseste nada disso. Estava subentendido. Mas estava a ler a biografia dele. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Muito bons dias. Está no ar mais um Aleixo FM. Comigo, Gusto. E claro, Bruno Aleixo. Diz aí qual é que é o tema que vamos falar primeiro. Olha, para começar achei que devíamos voltar a falar da Câmara do Clima. É que chegou-se a um entendimento histórico. 195 países concordaram em adotar medidas que limitem a subida, a temperatura... É pá Bruno, foi por isso que torceste o piano. Para tocar aí? Foi. Mas... Durante o programa? E é só enquanto tu falo? Sim. Disseram que as audiências baixam enquanto tu falas. Não sei se é por causa da tua voz ou é por causa das tuas opiniões. Deve ser por causa das duas. Mas pode ser que uma música de fundo seja mais suportável para os ouvintes. Até verás estar a resultarem. É pá, mas... E porquê é a air de sol do Michael Jackson? Não estávamos a falar da Câmara do Clima? Estava. Ah, ok. Vais tocar sempre uma coisa relacionada com o tema. Óbvio. Não sou maluco. Então e se eu falar nas eleições regionais em França? A Freita Nacional foi a grande derrotada desta segunda volta. Acabando por não vencer em nenhuma... O Final Countdown. À terceira volta destas eleições? Não. Então esta foi a contagem final, hein? Final Countdown é a contagem final em inglês, ó burro. Pronto, sabe bem. Olha, o Prime-Ministro francês já veio dizer que esta derrota da extrema-direita francesa não significa... Caraca, burro. A música destrai-me. Que culpa tenho eu? Fala num assunto em que a música não destrai, então. É? Se calhar o melhor até seria falar num assunto que não tenha música. Isso não existe, não? No Camboja, 19 pessoas morreram por ter bebido vinho fermentado. Além dessas 19, 172 ficaram doentes. Tudo por causa do elevado índice. Eva Carneiro, ex-médica do Chelsea, quer regressar ao seu antigo posto. E vai meter Mourinho em tribunal, onde terá de responder a acusações de... Pá, e... Isso é a back-for-good do Steak Death? Polaré! Porque ela... Porque ela quer regressar. Enfim... O Presidente da Gâmbia declarou o país como um Estado Islâmico. No poder há mais de 20 anos, Yaya Jamé... Declar... Coco Jambo? Mas o que é que isso tem a ver com essa notícia? Quem é que diz isso da Gâmbia ser um Estado Islâmico? Não foi Presidente? Foi. Quem é que canta o Coco Jambo? Mr. Presidente. Então cala-te. Aleixo FM. Quebrou no leixo... A falar no rádio. Aleixo FM. Quebrou no leixo... A falar no rádio. Olá. Bem-vindos ao programa LXFM desta semana. Hoje está aqui o Renato Alexandre. E o tema é... Nathalie. Boas, pessoal. Renato. Onde é que vai ser o Té Nathalie? Este ano... Em casa do meu tio Jorge Miguel. Tio Jorge Miguel? Isso é o nome de um garoto? Jorge Miguel? Vá Jorge Miguel? É meu tio, mas é quase da minha idade. É o irmão mais novo da minha mãe. Temos tipo... 10 anos de diferença ou assim. Sim. Já dá para ter nome de garoto. Tu também podias ser Renato Miguel. Em vez de Renato Alexandre. Já. Mas olha... No Natal, dizia eu... Inerva-me a hipocrisia das pessoas. Ah, sim. Gostas mais de hipocrisia das pessoas em Agosto, é? Por exemplo. Oh, não é isso. Parece-me só no Natal é que se lembram de ajudar e ser solidários, sabes? E o rosto do ano? Eu não preciso que seja Natal para ajudar e lutar por causas nobres. Quem precisa de ajuda e de uma mão amiga, precisa todo o ano. Não é só agora... Então olha... Vou dar a tua prenda a um menino que seja mais pobre que tu. É o quê? Não posso dizer. Senão não se concretiza. Ah... E se não é quando se faz anos e se pede um desejo? E a minha prenda? Se nem agora das, quando é que vais dar? Olha... Agora é que te lixaste. Já sabia que ias mandar essas boquinhas e arranjei-te uma prenda. Onde é que está? Quer abrir já? Não está embrulhada. É uma prenda simbólica. O quê? É o gesto que interessa. Não sejas como uns e outros que parei... Não dá para meter debaixo de armo de Natal, não é uma prenda. Podes ir ao dicionário. Então não queres, é isso? Dá lá, vá. Posso usar o teu piano? Então... Esta é para o meu amigo Bruno. Jesus, senhor. Isso é o batocino pequenino na... E há... Os jingle bells. Para que é tão devagar? Não toques tão bem como tu, não é? Vá, ok. E mais? É só esta. Não tenho mais. Só tive uma semana para aprender... Mas posso tocar outra vez. Deixa estar, não é preciso. Olha, mas ao menos lembrei-me de ti. E eu ti. A tua prenda também é uma canção. Qual? Aliás, é para o teu tio Jorge Miguel. Já lhe compraste a prenda? Ainda não. Então para onde fica esta cantiga? Queres deixar uma dedicatória até o tio? Pode ser. Tio Jorge, esta cantiga é para si. Bom Natal e para o ano ainda cá estejamos todos com a mesma saúde. Oh, isso é o Last Christmas I gave you my heart. Olá, are. Do Swami. Isso é uma música do Natal. O que é que isto tem a ver com o meu tio? Como é que chamou o cantor desta banda? Josma. Todos os ouvintes lá em casa já tinham percebido. Só tu aqui na não. RACÃO. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. Bom dia. Está no ar o Aleixo FM. E hoje é dedicado ao ano 2015. Está mesmo a acabar. Comigo tem aqui duas pessoas que têm o enorme mérito de terem estado vivas precisamente em 2015. Busto e Renato. Bom dia a todos e boas festas. Então garotos, o que é que destacam em 2015? Eu é os atentados terroristas, claro. Mas quais? Todos? Sim, todos. Eu sei que há uns e outros que só tiveram pena do Baclatã. Mas eu não sou hipócrita. Sabes, Bruno? Porquê estás a olhar para mim? Por nada. Eu olho para as pessoas quando falo com elas. Mas se te serviu a carapuça, paciência... Tio! E tu, Busto? O que é que destacas em 2015? Os refugiados. Todos? Sim, todos. Porquê? Queres destacar algum, é? Por acaso até quero. Eu destaco aquele pai refugiado a quem uma gaja jornalista fez uma rosteira. Pelo simbolismo, não é? Ele agora é treinador do Clube Getafe, da 1ª Divisão de Espanha. Aqui há dias, um refugiado ganhou o El Gordo, que é a loteria da Espanha. Oh, sério? Mas foi o mesmo que levou a rosteira? Xixa, que sortudo! Não, carago! Foi outro! Ok, ok. Se bem que as loteirias também podem acabar por ser uma maldição! Porquê? Porque aconteceu ao Hugo no Lost? Vá, vá, vá! Caluda com isso! O tema é 2015, não é o lote! Renato, fizeste a lista que eu te pedi? Fiz! Qual lista? Sabes quando os Oscars passam as caras das pessoas que morreram nesse ano? Com uma música triste por trás? Sei! Lembrem-me de fazer uma coisa dessas! O Renato vai dizer as pessoas importantes que morreram em 2015, e eu toco uma música triste! É uma homenagem! Sim, eu não faço nada! Pá, digam os nomes a vez! Vem aí na lista do Renato! O ator Christopher Lee, que foi o Saruman, o mal do Senhor dos Anéis... Leonard Nimoy! Pá, tens que dizer quem foi! É o que está escrito, se faz favor! Mas quem é que não sabe quem foi o Leonard Nimoy? Quê? Sabias que era o Spock? Sabia! Já deve ser alta-subredotado, tu! Xiu! Diga-me mais nomes! Não tem mais nenhum! A sério? Só dois, Renato! Opa! Morreram mais pessoas! Mas pouco conhecidas! Cientistas e escritores e assim! Caraca, tu não morreu o Omar Sharifi? E o Roddy Roddy Piper da Luta Libra Americana? Pelo menos esses dois! Olha! Devo ter apontado noutra folha! Mas aponto-te agora outra vez, na boa! Omar Sharifi... Roddy Roddy... Também morreu o Demis Russos! Oi! A sério? Hoje? Não, caramba! Foi para aí no início do ano! Olha! Não sabia! Bruno, queres que eu aponte esse também? Os Demis Russos? Claro! Aliás... A música triste até devia ser dele! Faz mais sentido! Vamos começar do início outra vez! Vá! O ator Cristófé Lui... O ator Cristófé Lui... Que foi o Saruman... O mal do Senhor dos Anéis... Leonardo Nimoy... Que fez de Spock... Omar Sharifi... Aleixo FM... É Bruno Aleixo... A falar no rádio! Aleixo FM... É Bruno Aleixo... A falar no rádio! Bom dia! Hoje é o primeiro Aleixo FM de 2016! E tem cá duas pessoas! Busti Renato! Um deles já não vai estar cá para o ano! Por onde vai haver o Aleixo FM se querem? Não sei! Se calhar vai! O que não vai haver é um de vocês cá! Explica-lhe isso! Cá! Cá! Acá em Portugal... O Bruno sabe que eu estou a pensar em ir uns tempos para fora? Não é não! Um de vocês vai morrer! Enfim... Enfim é! Vem agora da Bruxa! Ela disse... Um dos seus ajudantes vai morrer! Ajudantes? Então pode ser o Nelson que é porteiro! Porteiro também ajuda de certa forma! Não! Ela disse quem era! E era um de vocês! Eu não quero é dizer para não vos condicionar! Oh Renato! Pelo amor de Deus! Não vês que o Bruno está a gozar? Ele acredita nessas coisas! Olha! Eu também não acredito muito! Mas uma vez uma tartumante disse que eu ia me chatear com um amigo! Nessa semana eu e o meu amigo Sérgio tivemos alta discussão no Facebook por causa de um post dele! Eu não acredito em bruxas! Mas olha que isso não é bruxa! É um computador! E é um computador que está ligado ao computador do hospital! Sabe o resultado das vossas análises! Quem fez esse programa foi um engenheiro informático, um astrólogo e um médico! Bruno! Essa brincadeira já não tem piada nenhuma! Bem, posso dizer os meus palpites para 2016? Diz lá! Eu acho que 2016 será um ano em que as questões de sustentabilidade do planeta estarão na ordem do dia! Porquê? Exato! Porque! Justifique se faz favor! Bom, para começar porque se fechou um acordo histórico na última semana do clima! Este próximo ano tem tudo para ser o ano em que percebemos que temos mesmo de consumir menos e mudar bastante o nosso estilo de vida! Por exemplo, sabiam que 2016 é o ano internacional dos legumes para as Nações Unidas? Oxe! A sério? A sério? E não é por acaso! É para chamar a atenção para o facto de termos de comer menos carne! Está bem, vá! Mas olha que as Nações Unidas escolhem sempre porcarias para ser a coisa do ano! Parece que são coisas escolhidas por uma velha! Renato, sabes o que é que eles escolheram para a coisa do ano aqui há uns tempos? O quê? Batatas! Nesse ano comi batatas fritas todos os dias! E houve dias em que me senti mal disposto! Se te vais afiar nos conselhos das Nações Unidas estás lixado! E olha quando vocês têm a cabeça no sepo! Brinquem com saúde, brinquem! Mas as Nações Unidas alguma vez aconselham alguém a comer batatas fritas todos os dias? Então as batatas foram a coisa internacional do ano para quê? Opa, eu preferia que 2016 fosse o ano internacional da batata! Gosto mais do que legumes! Também há coisas boas com legumes, Renato! Olha, podes comer ervilhas com ovos calfatos todos os dias! Assim segues a recomendação das Nações Unidas! Já, também é a verdade! Embora o Bruno faça questão de ridicularizar, eu acho que 2016 será mesmo o ano em que se mudará alguma coisa a esse nível, pronto! Ok, pronto! Bela porcaria de previsão! E tu, Renato? Eu? Eu também acho uma bela porcaria de previsão! Não é isso! Diz lá as tuas previsões! Oh! Então, eu acho que 2016 será o ano em que vai acabar o terrorismo! Para sempre? Para sempre, sempre não digo! Mas durante boada de tempo! E qual terrorismo? Qual terrorismo? O Estado Islâmico que até havia de ser! Não sei onde é que está a graça! Há mais terrorismo sem ser o do Estado Islâmico! Pronto! Já está a defender o Estado Islâmico! Que nojo de pessoa! Safa! Mas te vendi alguma coisa! Eu? Mas olha! Tu que estás para aí à Missals a dizer que vou acabar! Pode ser que possa ser um alvo deles! Oh! Não posso nada! Pois é, Renato! Se calhar é assim que vais morrer! Oh! Mas então sou eu que vou morrer em 2016! Bruno! Não! Não foi isso que eu disse! Também pode ser o Busto! Vai andar o ano todo a comer verduras e é provável que morra com a mãe minha! Deus queira que sim! Aleixo FM! É Bruno Aleixo a falar no rádio! Aleixo FM! É Bruno Aleixo a falar no rádio! Bom dia e bem vindos ao Aleixo FM! Eu sou o Busto e connosco está o nosso anfitrião de sempre! Bruno Aleixo! Obrigado! 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 Mas o que foi isso? O quê? Essas palmas! Ah! Ganhei este órgão no Bruno Natale! E tem barulhos de muitas coisas! Ou lhe dizem um barulho que queres ouvir! Epá Bruno! Não leves a mal! Mas agora vais tocar órgão em todos os programas! Não achas que as pessoas já estão um bocadinho fá... É o meu estilo agora! Quem não gostar, mudo para a antena 1! Pode ser que estejas a dar o Portugalexi! Ele dá um barulho! Vá! Se não escolho eu! Epá! Ok! Então pode ser um barulho de um... Olha! Estou a pitar lá fora! Deixaste o teu carro em segunda fila! Não! Não deixei! Vá Bruno! Eu vi-te a carregar aí no piano! Anda lá vá! Mas ficaste na dúvida! Pelo menos um bocadito! Ou não ficaste? Admito! Pronto! Podemos começar o programa! Hoje queria falar de 3 temas! Podes começar, podes! Mas diz-me qual é que é a área do primeiro tema! A área... É geopolítica! Geopolítica! Cá seca! Então vou ter que tocar uma música para não dar 100% seca às pessoas! Ok, tudo bem! O programa é teu! Posso começar? Ou vais continuar a brincar aos sons? Diz lá! Acho que uma das grandes notícias da semana foi o facto da Coreia do Norte ter feito testes nucleares! Há relatórios que indicam que o regime norte-coreano terá uma bombadida de hidrogênio muito mais potente do que a que destruiu Hiroshima e Nagasaki... Epá Bruno! Que é? Essa música é sul-coreana! Não é norte-coreana sequer! Nem sei nenhuma música norte-coreana! Só o hino deles! Preferes o hino? Mas és obrigada a tocar alguma coisa? Quando o tema é chato, sim! Já tinha dito! Já político que é chato! Pronto, então olha! Vamos mudar de tema, tá bem? Ok! Qual é? Globos de ouro! Também é chato? Chato normal! Acompanhaste a cerimónia? Eu não! E já fui! Foi no domingo? Então não! Quem ganhou? Quem ganhou o quê? O melhor filme? Ou a melhor série? Há prémios para os dois! Não serei! Olha! Nos Globos de ouro também começa a dar uma música para as pessoas se calarem? Na porcaria dos discursos? Começa! Fixa! Continua, continua! Diz lá o que é que ia dizer! Mas pensas que sou parvo? Continuo para começar a tocar uma música para eu me calar, não é? Não estava nada à espera dessa, olha! Parabéns, parabéns! Sempre surpreendente! Pronto, eu calmo! Eu calmo! Então! Já me calei! Para lá com isso! Tens a ir! Nos Oscars é assim! Hã? Mas queres que eu saia do estúdio? Tu é? Quiseres falar dos Oscars? E tens o carro em segunda fila! A Leixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio! Bom dia! Hoje está cá o Renato! Boas pessoal! Bruno, hoje posso falar do David Bowie? Podes vá! Podes vá! Obrigado! Antes de mais, gostava de dizer que o David Bowie era uma das maiores referências de sempre para mim! referido como Camaleão do Rock pela capacidade de sempre renovar a sua imagem! Tem sido uma importante figura na música popular há cinco décadas e é considerado um dos músicos mais... Sabes como é que eu soube que ele tinha morrido? Como? A minha avó te lhe sonou-me a dizer! A sério? A tua avó? Saffa? Sim! Mas ela disse que tinha morrido o Stingue! Ela confunde os cantores todos! Já! Mas para uma velha... Para uma pessoa com mais idade... Fogo nada mau! A tua avó parece bem fixe! É fixe normal! Eu descobri porque reparei que quase todas as rádios estavam a dar músicas dele! E não eram as novas! Eram as mais antigas! Temi logo o pior! Tu uma vez não me ligaste a perguntar se tinha morrido uma banda? Qual era? Ah! Foi pela mesma razão! Eram os Mews! Estava a ver dóbitos para Coimbra e apanhei três músicas deles! Seguidinhas em rádios diferentes! Pensei logo! Olha! Morreram os Mews! Por isso é que te liguei para saber se sabias alguma coisa! Eu não! Nem nunca ouvi falar desse conjunto! Pronto! Nesse caso foi falso alarme! Mas normalmente, se as rádios estão a dar muitas músicas de um cantor, assim das mais antigas, alguma coisa aconteceu! Sabias que o David Bowie tinha acabado de lançar um disco novo? Oh! Sabia que lado, né? E hoje nas notícias? Que foi o primeiro disco de ele chegar ao número um dos Estados Unidos! Pois, isso! Ah! Eu ouvi uma teoria sobre isso, embora seja estranha! Deus queira até que seja verdade! O quê? Que ele simulou a sua própria morte? Para vender mais discos? Oh! Também ouviste? Eu não! Mas vi logo que era uma barbaridade dessas! Oh! Sabes lá! Tudo é possível! Eu do que via do David Bowie como pessoa, não estou a ver alinhar numa coisa dessas! Mas sei lá, por pressão da editora ou assim! Disseram o mesmo do Elvis, que tinha fingido que estava morto e que agora morava no Havaí! Mas se ele simulasse a sua própria morte, não ia morar para o Havaí! Ia para Las Vegas, que é onde há muitos Elvis! Assim passava despercebido! Pois! Na teoria que ouvi dizer, não diziam para onde é que o David Bowie tinha ido morar! Também diziam que o Paul McCartney dos Beatles tinha morrido num desastre de carro e que tinham substituído por um gajo igual, para os Beatles não acabarem! Ia! Também já tinha ouvido essa! Mas olha! Já viste a quantidade de pessoas famosas que morreram em poucos dias de 2016? Sabes aqueles brindes do Bolo Rei? Aquilo tem chumbo! Fica à mesa da Consuada toda embenanada! Passados uns dias é a gente a morrer! O... O Bolo Rei já nem sequer traz brinde? Não! Então deve ser da passagem de ano! Anda aí gente a misturar cerveja com droga! Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio! Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio! Bom dia! Está no ar o Aleixo FM! O tema de hoje é, claro, as eleições presidenciais! Bruno, primeiros comentários! Primeiros? Hoje é quarta-feira, ô burro! Os primeiros foram no domingo! Primeiros de hoje, entenda-se! Bem lá se expressas melhor então! Já não és nenhum garoto! Este ano já fazes 40 anos, Busto! Ok, obrigado pelo conselho! E as eleições? Surpreendido com alguma coisa? Eu não! A abstenção voltou a ser altíssima! Quando foi às legislativas, deixaste aqui meus propósitos para combater essa questão! Lembras-te? Deixei! Quais é que foram? Então, eram várias coisas, mas tinha aquilo de darem um lanche a quem fosse votar! Como quando se vai dar sangue! Ah, boa ideia! Fio que tive! Foste! Tens mais alguma para combater a abstenção? Por acaso, até tenho! Por exemplo, no dia das eleições, ninguém tinha luz em casa! A companhia cortava a luz a toda a gente! Só ligava depois da pessoa ir votar! Ah, mas como é que se controlava isso? Estamos em 2016, Busto! É super fácil ter os quadros da eletricidade das casas ligados às mesas de votos! Às mesas de votos? Mas sabes perfeitamente que as mesas de votos são 4 caixas de madeira com uma ranhura em cima! Não estão ligadas a nada! Opa, passava a estar! Ou então dava para votar no multibanco! Também já era hora de dar para fazer isso! Pronto, era isso! Acordavas no dia das eleições e não havia luz em casa! Ias votar no multibanco e pronto, já tinhas luz! E achas que isso levaria as pessoas a votar? Já ficaste sem luz em casa! A comida do congelador toda a descongelar! As caixas de pizza todas ensupadas, todas moles! Comida aí toda para o lixo! É uma aflição! É uma tortura! Para mim não, que tenho geradores! Mas a maioria das pessoas não têm! Ok, mas há alguma ideia? Tenho sempre mais ideias! Diz lá então! Olha, no boletim de voto, as caras dos candidatos não eram as caras de agora! Eram as caras deles quando era um bebê! Hã? Mas para quê? Opa! Imagina que eras um jovem calão e burro e que não ias votar! Ou um jovem informado, mas eu lido que o estado atual da... Sim, é a mesma coisa! Opa, vais-me dizer que não ias votar só para ver a cara dos dois candidatos em BB? O candidato Marcelo Rebelo de Sousa em BB? O candidato Henrique Neto em BB? Não que não ias! Bem, às tantas, pelo insólito de coisas, até era capaz de levar mais uns milhares de pessoas às urnas! Sei lá! Milhares? Pelo menos dois milhões! Que eu já fiz um estudo! É! Que exagero! Olha, e depois estava a tirar uma foto e meter na internet! Para as outras pessoas já nem precisarem de lá ir! Não! Não se podia levar máquinas nem telemóveis para a mesa de voto! Aliás, não se podia levar nada! A professora era obrigada a tirar a roupa e a votar de cueca e camisola interior, só! Tirar a roupa para ir votar! Enfim! Enfim, nada! E até era a maneira de obrigarem a meter a questões naquelas salas de voto! Sabes lá o frio que estava na escola, no domingo? Estabia lá velhas quase a morrer! Aleixo FM Quebrou um leixo a falar no rádio! Aleixo FM Quebrou um leixo a falar no rádio! Bom dia! Está no ar o leixo FM! O meu programa no rádio! Hoje está cá o Renato Alexandre! Então, pessoal! Está tudo! Estás triste, Renato! Oh! Diz lá, anda! Somos amigos! Oh! Para a semana é o carnaval, não é? Só que este ano vai ser bem deprimente! Então porquê? Tudo antes gostavas! Já! Eu gosto! Mas o meu sobrinho faz anos no dia 8, calha na noite de carnaval! Tem que ir a óbidos aos anos dele! Mas para que é que metem o carnaval tão cedo também? Puxa! Este ano calha é muito cedo, calha! Vai, do garoto! Também não podia ter nascido no outro dia! Parece que estava um tonto nem tivesse nascido! Ei! Ah, Renato! Pronto! Peço desculpa! Exaltei-me! Então não podes jogar o carnaval em óbidos! Oh! Lá é alta seca! Se te mascaras de alguma coisa um bocadinho diferente fica logo tudo a olhar para ti! Uma vez fui joker e estavam a olhar para mim como se fosse um criminoso! Ou um pedófilo! Era muito mal atendido nos cafés! Quase que chorei com os nervos! Mas qual joker? O Coringa de jogar as cartas? Hum? Não! O do Batman! O mal do Batman! Ah! Então não há nenhuma máscara que tu e as pessoas de óbidos gostem? Achas? Há gente com mentalidade muito fechada! Só se pode andar de cowboy, de mulher, de enfermeiro, de mecânico! Podias ir de Pai Natali! Oh! De Pai Natali? Mas isto tem algum jeito! Ai não! Fiquei-se a saber que uma vez eu joguei o cannaval vestido de Pai Natali e foi um sucesso! Sucesso? Sucesso como? Sucesso, sucesso! Era tudo a pagar-me copos! E as mulheres vinham dançar para o pé de mim e roçar o rabo a fingir que era sem querer e... Pois, não sei! Isso não é preguiçoso! Usar uma máscara que já tinhas em casa! Tinha em casa? Eu a mesma vez mas creio de Pai Natal no Natal, Renato! Em minha casa quem dá prendinhas é o menino Jesus! Faço um boneco disfarçado! Daqueles que é na nuca imitar um bebê! Então porquê compraste esse fato de Natal, caramba? Quando jogo o carnaval em Portugal, mascaram-me sempre coisas muito encasacadas! Já fui de Pai Natali, esquimou, motozinho em casa, Stalini... E Satan é mal pensado! Já está sempre boado a frio! Chega a ser perigoso! É um perigo, é! Há muitos anos tive um amigo que foi mascarado Hulk, entrou que nu! Ficou-se gama 15 dias com uma pneumonia! E mal suposto o estúmulo, com as costas todas negras... Ya, ya, isso até faz sentido! E olha, lembrei-me agora! Vou de Jon Snow! Vais de quê? Jon Snow! Do Game of Thrones! Hum, não sei o que é isso! É uma série Breath of the Fish! Também há em livros mas deve ser muito pior! Tens de ver essa série! Sim, veja amanhã! Olha, e mais disso! Essa máscara tem um casaco! Tem um casacão preto cheio de pelo! Ele trabalha numa montanha de gelo! Hum, então deve ser bem acasalhado! Vai assim, vai! E vai dar para tirar umas fotos weatherfishes lá no castelo de Óbidos! Pronto! Já estás contente? Já! Tchau! E tu? Vais levar fatos o quê? Eu? Eu vou jogar o carnaval no Rio de Janeiro! Todo nu com uma cabeleira postiça! Aleixo FM! É Bruno Aleixo! A falar no rádio! Aleixo FM! É Bruno Aleixo! A falar no rádio! Bom dia! E bem vindos a mais um Aleixo FM! Hoje o programa vai ser um bocadinho diferente! Em estúdio estou eu e o Renato! Boas pessoal! E o Bruno está no Rio de Janeiro! Vai entrar por telefone! Estamos já a estabelecer o contacto! Sim, Bruno! Bom dia! É Augusto! Bem, me parece que a chamada caiu! Mas olha que parecia a respiração do Bruno! Vamos tentar outra vez! Bruno! É Augusto! Estamos em direto! Em direto para quê? Para o Leixo FM! Eu o visei-te! Ah! Isso é para gravar quando? Agora, Bruno! Estamos em direto! Mas que horas são? Paioki! Ah! Olha, vê lá se falas mais baixo, mas é! Vão a cabeça! Parece-me uma velha a borrar o telefone só! Porque a chamada é para longe! Eu não estou a borrar! Sim, eu sei! Mas borra mais baixo, se faz favor! Busto! Tu não deves notar! Mas tens um tom de voz boé mais alto! Estridente! Deves ser de seres meio moco! Deixa ser eu a falar! Bruno, então! Está tudo! É o Renato! Então e esse Carnaval do Rio? Deve ter sido espetáculo, não? Hã? Qual Rio? Rio de Janeiro! O que é que havia de ser? Sei lá eu! Mas não estás no Rio, tu? Estou! Sei lá, estou! Não me lembro nada! Dá-me a cabeça! Bruno, tu foste passar o Carnaval ao Rio! Combinávamos que gravavas o Aleixo FM a partir daí, ao telefone! Fui! E quem é que telefonou? Fui eu! Fomos nós! Aqui do estúdio! Ah! Então podemos falar, vá! É só isso que te interessa? Pagas o roaming na mesma, deixa lá! Si, pois é, cara! Oh! Para que é que lhe foste falar no roaming? Preferias não dizer nada e doutorá-lo depois? Quando chegaste a Portugal? Preferia! Então, mas vens gravar com o telemóvel ligado! Si! Tenho sempre o telemóvel ligado! Está lá? É uma brasileira a perguntar se aceito uma chamada para lá no destino! Hã? Aceita, aceita! Sim! Metem a alta voz! Pronto! A chamada estava assim para caírem! Agora já devem dar bem! Pois é, pois é! O programa de rádio é para gravar quando, afinal? Eu hoje não posso! Estou doente! Levo um papel do médico e tudo! Bruno! Estamos a gravar à rua! Desde que telefonámos! Andirato! Ai, foi? Então já está! Olha! Guarda o papel do médico para outro dia! Aleixo FM! É Bruno Aleixo a falar no rádio! Aleixo FM! É Bruno Aleixo a falar no rádio! Pronto! Está no ar mais um Aleixo FM! Pois era para estar cá ao busto! Mas o café da tia dele estava inundado! Isto aqui em Coima foi o dilúvio! Teve que lá ficar a ajudar! Por isso está cá o ajudante Renato Alexandre! Boas pessoal! Está tudo! Qual é o tema que queres falar hoje Renato? Olha! Achei que era fixe falarmos do dia dos namorados! Que foi no domingo, não é? Pois é! Este ano foi num domingo! Menos mal vá! Só se estragou um dia! Oh! Também podia ser mais romântico Bruno! Romântico? Tu sabes porque é que o dia dos namorados era no dia 14? Por que foi nesse dia que cortaram a cabeça ao São Valentim? Ei! Isso é sério! Cortaram-lhe a cabeça! Mas ele existiu mesmo! Um garoto todo nu, com asas, que mandava flechas às pessoas... Vai ser ocupido a burro! Ah! Eu tenho é pena que o dia dos namorados tenha tornado em mais uma coisa consumista, sabes? O que gostava era ter vivido noutra época, naquelas em que um homem ia à casa de uma mulher, que quisesse comer... De que gostasse... E lia-lhe um poema romântico, um poema original, escrito num papiro, ou o que é que era? Gostavas de viver nessa época! Olha que se vivesse nessa época tinhas tuberculose! Com a certeza! Ah! Eu? Por quê? Porque havia muito! E tu andas sempre boca aberta! E tinhas tomar banho no Alguidari! Eu prefiro viver nesta época de agora! Tenho bateria com hidromassagem! Já! Nalgumas coisas sim! Nesta época é melhor! Mas o consumismo enerva-me! Pronto! Então não compraste nada à tua namorada? Pá! Eu neste momento estou solteiro! Estou numa fase da minha vida em que não quero um compromisso demasiado sério! Então foste um daqueles jantares pencalhados? Népia! Este ano não! Já fui a alguns, mas normalmente só há uma gaja mais ou menos! E o rosto é assim tudo gajas pouco interessante! Uma vez o Matel levou o filho! Sempre a fazer birra! Curtou logo o clima pessoal todo! Então olha lá! Os dias de namorados não é um dia bom para a sedução! As menés solteiras não ficam todas invejosas! Como quando casam as amigas! Lá mais ou menos! Eu por acaso costumo aproveitar para lançar o risco! Ah é? Então o que é que tu fazes? Pá! É sobretudo nas redes sociais! Mete uns gostos numas fotos dela! Vou ver os gostos dela! Depois mete uma música de uma banda que ela goste! Uma música assim romântica! Tipo... Balada! Estás a ver? Só isso! Bela porcaria de truques! É! Querias o quê? Flores em 2016! LOL! Podes mandar! Mas só manda se tiveres a certeza que ela te quer a ti! Há sempre um 6 ou 7 Badamex a mandar flores a mulheres bonitas! E ela escolhe sempre o mais rico! Já! Uma vez andava eu a fazer de admirador secreto! A dar prendinhas e etc! E depois a Deja ficou com outro! Deve ter pensado que ele é que era o admirador secreto! Pensou nada! Ela sabe muito bem! Não gostava era ti! O outro devia ser mais lindo! Ou mais rico! Lá estás tu! O dinheiro não há tudo! Ai não! Ai não! Olha! Um amigo meu foi a casa de uma mulher! Para lhe plantar flores nos vasos todos! Sem ela saber! De madrugada! Depois quando as flores nasceram! Ele se tornou a dizer que tinha sido ele! Livra! Que coisa má stalker! Pois é! E eles nem se conheciam pessoalmente! Só de vista! Forro! Esse dia era muito bom! Mas a daca vai entrar na casa das pessoas! Pois devia! Mas o gajo tinha acertado nos ortobolas umas semanas antes! Aquilo na altura dava dinheiro! Belas a gajo não se calou bem caladinho e não ficou com ele! Aleixo FM! É Bruno Aleixo! A falar no rádio! Aleixo FM! É Bruno Aleixo! A falar no rádio! Aleixo FM! Bom dia! Está no ar mais um Aleixo FM! Eu sou o Busto e hoje... Olha lá! Estive aqui a pensar e... Acho que devíamos arranjar um slogan! Então... Para o programa? Sim! Em vez de dizer só... Está no ar Aleixo FM! Dizias... Está no ar Aleixo FM! O programa não sei quê! Não sei quantas! Se é uma coisa fixe! Sim! Isso parece bem! Se me tivesse avisado podia ter pensado em qualquer coisa! Mas agora assim de repente... Isso é porque não tens capacidade de improviso! Parrada de improviso Busto! Olha! Estás por um fio tu! Então diz tu um slogan! Já que tens tanta capacidade de improviso! E diga-o! Então? Xiu! Deixa-te pensar! Bem-vindos ao Aleixo FM! O programa que dá nesta rádio é esta hora! Que? Deixa que é um slogan! O que tu disseste é só uma coisa factual! E então? As pessoas gostam de coisas factuais! Estão fartas mentiras sabes? Ora começa lá! Agora com o slogan! Bem-vindos ao Aleixo FM! O programa que dá nesta rádio é esta hora! É ao contrário burro! O programa que dá nesta rádio é esta hora! Ah! Bem-vindos ao Aleixo FM! O programa que dá nesta rádio é esta hora! Ora experimenta o seu programa! Bem-vindos ao Aleixo FM! O seu programa que dá nesta rádio é... Não, não, não! Fica melhor sem o seu! Tira, tira, tira! Bem-vindos ao Aleixo FM! O programa que dá nesta rádio é esta hora! Eu sou o Busto e comigo está... Epá! Diz o meu nome primeiro se faz favore! Se não as pessoas ficam a achar que foste tu que tiveste a ideia para o slogan! Era o que mais faltava! Hum... Ok... Então comigo está o Bruno... Não é contigo coisa nenhuma! Tu é que estás comigo! Então... Com... Comigo... Com o... Com o Bruno... Caraca! Como é que... Mas como é que queres que eu diga isto? Opa! Deixa lá! Eu digo! Bem-vindos ao Aleixo FM! O programa que dá nesta hora é nesta rádio! Eu sou o Bruno e está cá o Ajudante Busto! Custa alguma coisa isto? Nosso Senhor me dê paciência e a palavra de honra! Pronto, pronto! Está bem! Podemos começar o programa! Por mim? Vê lá se consegues! Consigo! Podemos falar de Humberto Eco! Porquê? Porque morreu! Olha a novidade! Hã? Mas morreu na sexta-feira! Logo foi! A sério? Pensei que já tinha morrido ao tempo! Mas porquê? Porque o nome da Rosa se passa na Idade Média? Sim e não! Sim e não! Explica-lhe isso! Afinal é só assim! Mas quantos anos é que tinha Humberto Eco? Deve ser das pessoas mais velhas do mundo! Ou não? Não! Tinha 80 e tal! Caramba! Certeza! Sim, caramba! Pronto, deixa lá! Também não temos que concordar em tudo! Olha, mesmo que isso fosse verdade, esta semana morreu uma pessoa bem mais importante! Sabias? Quem? O Boutros Boutros Gali! O que foi da ONU? Sim! Tinha um dos melhores nomes sempre! Fiquei triste! Também vou ter pena quando morreu o Kofi Annan, mas menos! E do Ban Ki-moon que está lá agora? Não! Olha, uma vez fui a Lisboa e vi o Kofi Annan! No McDonald's do Rocio! Mas estava com uma daquelas túnicas africanas, sabes? Com o chapéu a condizere! E ninguém o reconheceu! Porque não andava quase sempre de fato! Sorta dele! A Leixo FM! É Bruno Leixo a falar no rádio! A Leixo FM! A Leixo FM! É Bruno Leixo a falar no rádio! Olá, isto é o Leixo FM, o programa de rádio que vocês estão a ouvir. Hoje está cá o Renato Alexandre. Boas, pessoal. Então, vais para aqui vestiário? Fiquei a ver os prémios dos Oscars. Mas isto agora é a meia da semana? Não, foi no domingo. Mas eu tenho sempre rejetado nessas coisas. Só lá para sexta ou sábado é que estou bom. Então eu queres falar de quê? Dos Oscars? Sim. Tu viste? Eu não. Pensei que já nem dava. Da última vez que vi ganhou o Titanic. Nunca mais vi Oscars nenhum, cozinheiros. Há dias surgiu-me uma dúvida. Alguém sobreviveu ao Titanic? Ao filme? Ou ao barco? Ao barco. Tanta gente? O Titanic é daqueles casos em que o filme ficou mais famoso que o acontecimento propriamente dito. Para Larva é outro, por exemplo. Armageddon. Já há muitos casos disso. Então olha lá. O que ganhou os Oscars? O que ganhou mais foi o Mad Max. Mad Max? Mas isto não é antigo? Fizeram um novo com altos efeitos especiais. Fogo? Mas é que o Mel Gibson é a mesma? Acho que não. E a Tinetana? Não sei. Mas tinha alguma cantora? Mais de agora, tipo a Madonna? Opa, a atriz principal é uma gaja. Mas acho que não é a Madonna. Não parecia pelo menos. Tinha a cabeça toda rapada. Oh, é a Siné do O'Connor. Mela porcaria então. E se ganhou o melhor filme? Népia. O melhor filme foi o Big Shot Light. É um filme drama. De um jornal que descobre que uns padres americanos eram pedófilos. Viste isso? Não. Não gosto de filmes sobre o tema pedofilia. Nem dramas. Esse filme só ganhou porque o Papa de agora é um Papa fixe. Melhor se algum filme sobre pedofilia de padres ganhou enquanto lá teve o Papa mau. Caredo. Aí é que merecia um Oscar pela coragem. Olha lá. Alguma vez um homem chamado Oscar ganhou um Oscar? Isso era altamente. Já aconteceu pelo menos uma vez. Com o Oscar Schindler na lista de Schindler. Ah. Mas é raro, né? É. E mais coisa sobre os Oscars, para fechar aí. O Leonardo DiCaprio ganhou finalmente o Oscar de melhor ator. Ah, boa. Tem lá um DVD dele. No filme A Praia. Saiu com uma revista há muitos anos. Agora vale mais. Já viste esse? Não. É fixe. É o melhor dele. De longe. Queres alugar? A quem? A ti? Pfff. Vou mesmo alugar um filme. Saco da neta. Saca, sacas. Agora PJ anda atento aos torrents do Leonardo DiCaprio. Que ganhou o Oscar e anda tu doido a sacar filmes dele. Vais, Mary? E... Então me empresta-me. Anda lá. Não posso. Seria ofender o capitalismo. Algo por dois euros. Preço amigo. Mas tens de me trazer amanhã. Se não leves multa. Quanta é multa? Vou o Rissoli. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. Bom dia. E bem-vindos a mais um Aleixo FM. Bruno, hoje trouxe um tema que acho que vais gostar. É leitão? O tema? Não. Então vai gostar porquê? Mas ires gostar de falar de leitão. Pensei que gostasse de comer leitão. E gosto. Mas tu ias trazer esse assunto sem trazer leitão para mim. Foi o que tu às vezes parece um selvagem busto. O tema não é leitão. É sobre o Brasil. Epá, já sei que o Palmeiras ganhou. Caluda com isso. Mas eu me ias ia falar do Palmeiras. Já sei que não gostas. Sempre que o Palmeiras ganha, ligam-me. Lá para casa, para o nome fixo. Depois ligam. És tu? Eu? Que proviço. Claro que não. Se fores a admitir que eu perdoo-te. Mas tens que admitir agora. Não sou eu. Nem sabia que o Palmeiras tinha ganhado. Ganhou quanto? Ganhou quanto? Não sei. Não vi nada disso. Hesitaste. Bem, tiveste a oportunidade de admitir. Agora olha. Sim, pronto. Bom, o tema que me pareceu que está a se debater é o da detenção do Lula. Oh, já sabia que tinha sido preso. Caramba, mas alguém disse que não sabias? Quero é saber o que achas disso. Olha, vou contar-te uma coisa. Sabes que há polícias que inventam coisas só para ir na casa dos famosos. Vê como é que é a casa deles. Cá em Coimbra já aconteceu a mágica Luís Matos. Se calhar foi isso que aconteceu ao Lula também. Sinceramente não me parece. Ele está a ser investigado no âmbito da Operação Lava Jato. E não iam tê-lo assim sem mais nem... É a Operação Lava Jato? Sim, é o nome da investigação. Parece o nome de um filme de rire. Quedy Murphy. Mas não é. É uma coisa séria. Imagina que faziam outro caça-polícias. Caça-polícias 3, 2 pontos. Operação Lava Jato. Não é um filme de rir, isso? Parece-te rir porque meteste caça-polícias antes. Ah, é? Então, a lista de Schindler, 2 pontos, Operação Lava Jato. Não parece um filme de rire na mesma? Então cala-te. Olha que já há um caça-polícias 3. Já? Como é que se chama? Caça-polícias 3. Só? No Brasil podia ser caça-polícias 3, Operação Lava Jato. Ah, não, que lá é a tira da pesada. Pronto. Ficava. Um tira da pesada, 3, Operação Lava Jato. Ia ser um sucesso. Estas operações têm sempre nomes de filmes. Cá em Portugal é igual, hein? Não concordo, mas tudo bem. Ah, não concordas? Então vá, vamos lá ao tirateimas. Faça oculta. É o nome do filme ou não é o nome do filme? Não é. É o nome da investigação. Errado. É um filme. Tem o mal do R e a sombra do assassino e tudo? Nunca ouvi falar. Queres apostar mil contos? Não, não quero. Ok, olha, que seja o nome de um filme, mas também é o nome de um processo. Mas já era o nome de um filme, caraca. Queres mais? Bruno, pronto, vamos lá discutir o que realmente... Primavera Adiada. Sim, o que é que tem? Agora tem todas as hipóteses. Primavera Adiada é o nome de um filme de 1923 com Meryl Streep? Ou é uma operação da PJ de combate ao narcotráfico? Epá, com esse nome... Eu nunca ouvi falar de uma operação com esse nome. Neste caso diria que é um filme com Meryl Streep. Super errado. É uma operação da PJ. Afinal, tem nomes de filmes ou não tem nomes de filmes? Então, mas... Se esse nem era o nome do filme, era mesmo da operação, como é que... Sim, mas tu achaste que era o nome de um filme? Se achaste é porque tem nome de filme. Ou não? Ou achaste que és 100% burro? Responde! Achei porque tem nome de filme, pronto. Achaste porque é sempre tem burro. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Olá. Está no ar o meu programa. Hoje tem cá o ajudante. Renato Alexandre. Como é que é, pessoal? Está tudo. Está tudo, está. O que é que és falar, aí? Dá-te moada de posse do novo presidente da República. O professor Marcelo Rebelo. Também pode ser, aí. Fala lá disso. Olha, eu acho que este presidente Marcelo vai ser bué da fixe. Fixe como? Com o Papa Francisco? Ou mais fixe? Epá. Se calhar até mais. Ainda agora começou e já mostrou que não quer saber dessas fantuxadas dos protocolos. Oh, é normal, hein? O protocolo agora também é mais suave. Há muitos anos já que era lixada e tinhas que fazer tudo senão não eras presidente. Sabias que na noite anterior à tomada de posse, o Manoel da Riaga teve de dormir dentro de um cavalo morto? Oh. Mas isso... Isso não é do filme com o Leonardo DiCaprio? És de novo que ele até ganhou o Oscar. É. Não sei. Eu não vi esse filme todo, me sia meio. Ouvi dizer que tinha sido o Manoel da Riaga a fazer isso. É para veres como é que era o protocolo na altura. Cissa? Mas quem é que era esse homem? Foi o primeiro presidente da República, burro! De Portugal? O primeiro de todos que eu me lembro é o Mário Soares. Por acaso não sei onde é que ele dormiu. Mas sabias que o professor Marcelo dormiu em casa dos pais dele? Olha a grande coisa. A casa dos pais é... Epá, é o melhor sítio do mundo para se dormir, hein? Queria ver, é um presidente da República que tomasse posse? Depois teria de dormir no carro. Isso é que era. Lá estás tu a implicar. Ir a pé para a Assembleia da República também não é fixe? Foi a pé, estava perto. Em Lisboa é só semáforos e obras. Estava mais ou menos perto, mas vale ir a pé. Se vai de carro, chega lá enervado. E tu ias a pé? Está bem, está. Vais de carro para todo o lado? Vou de carro para todo o lado em Coimbra. E quando é para muito perto nem ligo o carro, só desengato. Por isso cala-te. Então e olha lá. Se fosse presidente da República, ias morar para o palácio. É que o professor Marcelo não vai, sabias? Não vai porque aquilo é frio como o raio. Tudo em mármore. Só o Ramalhães é que lá viveu, mas o Ramalhães é um general, aguenta bem o frio. Seja como for, eu também não ia morar para o palácio do Belém. Ficava cá em Coimbra. E podias? Até não podia. Não era eu o presidente da República. Coimbra até já foi capital de Portugal, antes de Lisboa. Se eu fosse presidente, passava a ser outra vez. E dormia em minha casa, na minha cama. Mas isto não é assim. Não bastava dizeres que querias a capital em Coimbra. Tinhas que dizer que vantagens é que estrairia ao país. Várias. Se eu fosse presidente da República e tivesse de morar em Lisboa, já disse que andava sempre enervado. Por causa daquele trânsito dos semáforos e das obras. Chegava lá e te subia logo à Assembleia, com os nervos. Olha, não sei. Sei que gostava de conhecer pessoalmente o professor Marcelo. Falar com ele... Acho que ele ia perceber os jovens e os problemas que enfrentamos diariamente. E podes? Sabias que ele é meio hipocondríaco? De certeza que vai querer um provador oficial. Um provador? Um gajo para lhe provar a comida? Para ver se tem veneno? Gostavas de ter esse trabalho? Parece altamente. Era só provar a comida? Sim. Mas toda. Não penso que é só bisco com batatas fritas. Cobos tralados. Marcelo já tem quase 70 anos. Deve comer quase só cobras de broa com as velhas. Mesmo enquanto uma pescada cozida, vá. Querias ou não? Epá. Não é muito o meu perfil, então. Se calhar vou ter que recusar. Olha, eu queria. Tinha que ser cá em Coimbra. E eu me tinha sempre molho de leitão. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. Bom dia. Isto é Aleixo FM. Hoje era para estar cá o busto, mas o carro da mãe dele ficou sem bateria e afinal veio o Renato. Boas, people. Olha lá. O busto não te ligou. Apedi para ir-te ajudar com os cabos da bateria. Ligou. E o que é que lhe disseste? Disse que não tinha esses fios. E é verdade? Mas olha que eu disse que não o podia ir ajudar porque tinha emprestado os meus cabos a ti. Vais passar por mentiroso. Mas não me emprestaste nada disso. Pois não sei. Agora olha. Mas eu também prefiro que venhas tu. O busto de certeza queria falar do dia mundial da poesia. Ou ter subido em Lisboa, do dia da árvore. Tu costumas trazer assuntos mais interessantes. O que é que lhe disseste hoje? Hoje, para não ser clichê e não falar dos atentados na Bélgica, gostava de falar da visita do Obama ao país Cuba. Gostaste disso? Gostei, ah. Cuba já foi uma ditadura. Mas desde que o Fidel Castro morreu, as coisas estão a começar... Ah! O Fidel Castro não morreu? Não. Então, olha que eu acho que morreu. Não morreu nada. Só se foi ao bocado. Esteve é doente. Por isso é que agora anda sempre de fato treino, em vez de estar vestido de tropa. Foi a ordem dos médicos. Oh. Então Cuba ainda é uma ditadura? Ainda. Só que parece menos porque quem manda é o irmão do Fidel, o Raúl, que anda sempre de fato. Se ele se vestisse de tropa, como o irmão, ia parecer uma ditadura normal, na mesma. Pois. Olha, tu já foste ao país Cuba? Eu? Não posso dizer. Porquê? Oh. Por nada de especial. Era para saber se eles lá não têm mesmo as cenas americanas, por causa do embargo. Acho que não têm mesmo. Mas olha que a América também não pode ter produtos cubanos. Se houver é contrabando e vais logo preso. Mas há algum produto cubano de jeito? E aquelas t-shirts com a cara do Che Guevara? Isso não é cubano. Não. Não. Mas devia ser. Ainda iam buscar muito dinheiro com isso. Deve ser a t-shirt mais famosa de sempre. A nível de t-shirts com uma cabeça, sim. Deve ser ela por ela com a t-shirt que tem a cabeça do Bob Marley. Ah, e a do rato Mickey para os garotos. É top 3 de certeza. Das 100 anos. A que tem mais sucesso deve ser a t-shirt branca. Standard. Toda a gente usa para dormir. E para usar por baixo do plover. Mas olha, Cuba fica a perder nisso do embargo. A América tem muitos mais produtos fiches. E não é só de comer e beber. Também tem séries e assim. Por exemplo, sabias que os cubanos nunca viram a série Lost? Por um lado foi bom terem tido o embargo. Imagina poderes ver a série Lost pela primeira vez. Forro. Olha que eu não sei se isso será muito bom. Os cubanos vão gostar do princípio, claro. Mas depois vão ficar tão enervados com as últimas temporadas que o mais improvável é querer o embargo outra vez. Ai, é que exagero. É, exagero zero. Quando vi o último episódio até fiquei com vontade de invadir os Estados Unidos. Se eu fosse um país que tinha invadido. Perdias logo. Sabes lá. Se eu fosse um país era dos lixados. Era tipo a União Soviética. E já tinha naves. Eras uma ditadura. Não. Mas era eu que mandava. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Olá, bom dia. Hoje temos o Gusto de Volta. Bons dias a todos os ouvintes. Vieste no carro da tua mãe? É pá, Bruno. Mas isso é assim tão importante. É. Porque antes de entrar, ouviu o técnico de som a dizer que tinham batido num carro que estava estacionado lá fora. Mas que carro foi? O que levou uma panada. Era um carro de senhora. Foi assim que o técnico de som disse? Foi. Bateram num carro de senhora que estava estacionado lá fora. Foi exatamente assim que ele disse. Queres ir lá fora a ver? Para ficar descansado? Não te importas. Eu vi logo. Viste, viste. Pois viste. Qualquer dia, isso é mesmo verdade e eu não vou acreditar. É como a história do menino pastor dizer que vinha lá o lobo. Sim, tem tudo a ver. O menino pastor também ia para o trabalho no carro da mãe. Se for vai numa carrinha de caixa aberta. Do pai dele. Enfim, vamos aos temas da semana. Diz aí os temas que tu trouxeste. Trouxe vários. Diz o que seja menos inervante. Tenho aqui, por exemplo, o tema dos atentados. Mas esse tema dá para debater? Os atentados? Então não havia de dar. Ok, então vamos debater isso. Eu sou contra os atentados. E tu? Hã? Eu também sou contra, claro. Pronto, já está. Foi cá um debate? Há só há debate se uma pessoa for a favor e outra for contra? Sim. Diz outro tema. Dia Mundial do Teatro. Sou contra, claro. Eu sou a favor. Já dá para debater? Dá, até dá. Mas diz aí uns mil argumentos a favor do Dia Mundial do Teatro. Mil? Sim, mil. Andore. Então, é uma das artes clássicas. É relevante na cultura de praticamente todos os países do mundo. Acho eu. Há peças que são marcos muito importantes na história e têm... Já te estás engasgar todo. Que aflição, meu Deus. Diz outro tema. Este debate ganhei eu. Páscoa. Páscoa ou fular? Sim, pode ser fular. Deves fular aos teus afilhados? Não. Porquê? Porque já são muito grandes. Têm quase a minha idade. Mas é assim que se decide. Então é como? Pá, busto. O fular dá-se até ao afilhado casar. Por isso é que eu nunca me casei. A minha madrinha vai-me dar o fular até morrer, que se lixa. O meu padrinho é que teve sorte. Já morreu. Mas isso é sério? De se dar até casar? Não sabia, por acaso. É verdade, é. Olha, legalmente os teus afilhados podem exigir todos os fulares que não lhes deste. E com juros. Mas alguém vai fazer isso? Eu fazia. Então tu dás fular aos teus afilhados todos até casarem? Todos os meus afilhados estão casados? Ok, isso é agora. E quando não eram? Qual quando não eram? Sempre foram. Só que sei de ser padrinho de pessoas casadas. E se as pessoas se separarem? Nesse caso consigo provar facilmente. Foi um esquema só para misturquerem o fular. E peço-me a indenização. A Leixo FM. É Bruno Leixo. A Leixo FM. É Bruno Leixo. A falar no rádio. Bom dia, ouvintes desta rádio. Está no ar o seu Leixo FM desta semana? Pois está cá o Renato Alexandre. Oi, people. Então. Mas agora estás sempre triste. Oh, não estou triste. Estou é preocupado. Boa é mesmo. Então. Não soubeste? É as tuas análises. Ah. Mas quais análises? Nem fiz análises nenhumas. Não. Mas olha o que devias fazer. Há tudo. Andas sempre com a boca aberta. E passas a vida nos bares dos shots também. Nunca queixas com a boca aberta numa seringa. Todo bêbado. Ah. Claro que não. Que te lembres não. Sabes lá tu. Não voltas ao programa sem fazeres análises. Ouviste? Por hoje passa. Vá. Diz lá com o que é que estás preocupado então. Oh. Com as ameaças do Estado Islâmico a Portugal. Ameaçaram Portugal? Não soubeste? Ameaçaram. Mas ameaçaram onde? Opa. Foi na internet. Acho eu. Ah. Foi na internet. Então fico mesmo preocupado. Na internet ninguém ameaça ninguém da boca para fora. Pois. Ameaçaram Portugal e a Hungria. A Hungria? Então não me parece nada de ameaças ou calhas não. Tens alguma explicação para estas ameaças? Tenho. É por causa das pessoas terem andado a meter as bandeiras da França à frente da cara. No Facebook. Oh. É. Oh é. Os húngaros devem ter feito a mesma coisa. Conhece algum húngaro? Para irmos ver a página dele. Um húngaro? Agora não me estou a lembrar de nenhum. É pá. Conheci uns em Erasmus. Eu conheço o homem do cubo de Rubik e a atriz Jaza Rabore. Mas são belos ainda bem ter Facebook. É pá. Mas não foi nada isto que ameaçaram. Eles estão é contra o nosso estilo de vida. Nosso de quem? Nosso dos europeus. De termos liberdade para ir a concertos, a festivais, de viajar. Mas já temos esta liberdade há muito tempo. Só se lembraram agora. Pois não sei. A diferença é que agora é que parece que é proibido fazer estas coisas sem tirar mil fotografias para meter no Facebook. E sem se achar que é especial. Se calhar é disso. É que não é preciso ser terrorista para se enervar com estas coisas, sabes? Ah. Ora diz-me lá como é que foi a ameaça. Como é que deves ter percebido mal? Percebi nada mal. Eles disseram que já tinha sido Bruxelas e o seu aeroporto e que amanhã podia ser Portugal e a Hungria. Amanhã? Quinta-feira? Não é, Pio. É amanhã no geral. Tipo no futuro. Ah, ok. É que amanhã tem que ir a Lisboa. Viste? Agora até tu ficaste com medo. Medo? Eu não. Se soubesse a tentar, tinha a desculpa para não ir. Só a seca. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Este é o Aleixo FM desta semana. O Estacau Busto, um ajudante. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar de volta. Para quem? Para quem o quê? O prazer. É para mim. Ah, bem lá se és mais clara então. E uso outra palavra que ninguém quer te imaginar até perder. Trouxe-se algum tema para discutirmos? Trouxe dois. É os papéis do Panamá? Sim, um deles é. Eu vi logo. É um bocado complicado fugir desse assunto. Não te parece? Não me parece nada. Eu também trouxe dois temas e nenhum é os papéis do Panamá. Não? Então quais são? Um é o cantor Lou Vega faz anos hoje. Ah, mas tu tens algum interesse. Não, tens tu interesse. Ao menos é 100% atual, hein? Faz anos hoje. Os papéis do Panamá já é da semana passada. Sim, mas o Lou Vega ainda canta sequer. Já ninguém quer saber dele para nada. Quero eu. Passa a vida a ganhar apostas por causa do Lou Vega. Por exemplo, se a dinhares onde ele nasceu, pague-te mil almoços. Se não dinhares, pagues-me tu um almoço. Hoje. Aceitas? E pá, Bruno, estamos no programa. Não aceitas uma aposta de mil para um. Não sejas burro, anda. E suas 10 mil almoços para um. Mas para estás oferecer isso tudo é porque é impossível acertar. Não é nada impossível. É um dos países mais conhecidos do mundo. Foi na América. A América é um continente. Eu perguntei o país. Estados Unidos. Em que estado? Mas tenho de dizer o estado. Flórida. Não, errado. Nasceu na Alemanha. Pagas o almoço. Mas antes podias ter ganhado 10 mil almoços. Fizeste bem em arriscar. Pronto, tudo bem. Podemos falar dos papéis do Panamá agora. Pode ser. Desses papéis todos. Eu não. São milhões de documentos. Milhões? Cara, é de não boleira. Quando é que está a filme disso? Espero que não seja chato. O filme da Wikipedia é bem chato. Eu nem vi todo. Wikipedia ou Wikileaks? Sabes onde é que passam os chapéus do Panamá? Se acertares, pagues mil jantares. Se falhares, pagues... E pá Bruno, não quero apostar mais nada. De certeza? Olha que é fácil. Não estou interessado. E se eu acertar, dá-me o quê? Eu? Nada. Eu já sei que tu sabes. Ok, se não é para ganhar nada, não digo. Olha que o Lubega até usa um Panamá no telefone. Não é disco dele. Pode ser uma pista. Bem, e os papéis do Panamá? Podemos falar disso ou não? Podemos, vá. Olha, ainda bem que se apareceu agora. Era pior se tivesse sido antes? Em que medida? Se fosse muito antes era pior, hein? Claro. Não são milhões de papéis. Imagina copiais tudo para disquetes. Que que é que aflição, meu Deus? Carédo. Bem, faz algum sentido isso. Se a tecnologia não estivesse tão evoluída, este caso não seria possível. Pois. Agora há pendrives de 5 gigabytes. Sabias? Sabia. Até há mais do que isso. A sério? Eu gostava de ter uma. Para meter lá os papéis do Panamá, antes que apaguem-se tudo a internet. Não deve faltar muito. Se adivinhar onde é que se fazem os Panamás, eu dou-te uma pen dessas. Não estou interessado. Então dá-me uma senhora de adivinhar uma coisa que tu saibas. Uma coisa qualquer? Não. Sobre os papéis do Panamá. Ou sobre o Lubega. Dos papéis do Panamá, então. Olha, há um ator muito famoso que aparece nos papéis do Panamá. Qual é? Ator? Jacky Chan. Já sabias? Sabia nada. Eu respondessemos Jacky Chan quando é atores. Está quase sempre certo. Depois do almoço vamos à loja das pendrives. Bom dia. Bem-vindos ao meu programa no rádio. Está aqui o ajudar-te a Renata Alexandre. Mata, people. Olha, ontem foi ao meu e-mail no yahoo.com.br E apareceu lá uma página com os assuntos do momento. São dez, pelos vistos. Hoje podíamos falar todos. E há, por mim? Quer saber já quais é que são os dez? Ou fecha surpresa? Mápia, prefiro saber já. Para me ir preparando. Os assuntos do momento é Impeachment, Terramoto no Equador, Japão, Silvio Santos, Fórmula 1, Lionel Messi, Shakira, Papa Francisco, Cláudia Raya e Xuxa. Ok. Então o primeiro é o Impeachment da Dilma da Silva. Dilma da Silva? Não é Dilma da Silva, Bacão? Então. Da Silva é o Lula. Ah. Então a Dilma não tem apelido? Tem. É Rousseff. E não tem Silva no nome? Olha que eu acho que... Xiu! Não tem da Silva nenhum. Pronto, ok. Mas até que ficava bem. O que havia era a Chica da Silva. Novela de Chica da Silva. Não é Dilma da Silva. Chica da Silva. Era Chica da Silva. Foi o Japsby. Olha, explica-me uma cena. Porquê é que eles no Brasil usam uma palavra inglesa? Impeachment. Antes não usavam essa palavra inglesa. Então. Antes quando? Quando foi o impeachment do Collar de Melo. Usavam impedimento. Mas impedimento no Brasil é fora de jogo. Oh. Quando usavam impedimento em vez de impeachment, começavam logo a falar da bola. E não resolviu nada de política. Por isso é que mudaram de vez para impeachment. Acho que ainda pensaram em mudar o impedimento do futebol para offside, mas as pessoas protestaram muito e eles deixaram ficar assim. E aí já percebi. Olha, um amigo meu brasileiro disse que isto ainda vai correr mal e o Brasil vai voltar a ser uma ditadura. Eu já nem me lembrava que o Brasil tinha sido uma ditadura. Claro que foi. Então há mesmo é para isso que já foram ditaduras. Como é que foi da outra vez que houve impeachment? Com o Collar de Melo. Ele demitiu-se. E o Brasil ficou uma ditadura? Não. Oh. Então e esse presidente saiu porquê? É que tipo há sempre uma razão para um impeachment, né? É. Mas já nem me lembro bem. Acho que lhe tiraram uma foto em que ele estava ao lado de uma gaja sem cuecas. No carnaval, hein? Ah, sério? Mas no carnaval não há sempre boé mulheres sem cuecas. Isso é agora. Antes não se podia. Oh. Então e acompanhaste a votação do impeachment lá no parlamento do Brasil? Ainda havia um bocadito, sim. Eu queria ver tudo porque queria ver alguns deputados a votarem. Só alguns? Porquê? Por causa do nome. Queria ver como é que é a cara deles e como é que iam vestidos. Mas tipo quem? O Tiririca? Não. O Tiririca já conhece a cara e sei que vai de fato. Então quem? Vês aí um ou dois. Oh. Sei lá. Eram tantos? Queria ver o Dr. João? O delegado Edson Moreira? O Tenente Lúcio? O Irmão Lázaro? O Pastor Eurico? A Tia Eroni? E... A professora Marcivânia? O Bebeto? Ixi. Esse era o ex-jogador? Pois. Isso queria eu saber. Mas não consegui ver tudo. Deu-me uma fome. Porque havia muitos nomes a lembrar a comida, sabe? Começou logo com o que era a fugaça. Eu ainda aguentei bem, mas depois veio o Bebeto Salami e começou-me a apetecer muito. Pá, passado um bocado bem o Nilsson Leitão, epá, deu-me logo a fraqueira. Tive logo que ir comer. Pois. Pois isso é perfeitamente natural. Olha. Vamos passar ao segundo tema de hoje? É, epá, já não dá. Perdemos muito tempo a falar do Pichementing. Agora só podemos falar mais um. Pode ser o assunto mais falado número 10. Xuxa. Mas porquê que tem sido assunto mais falado? Aconteceu alguma coisa? Sei lá eu. Olha, ela namorou um jogador famoso da seleção brasileira. O Bebeto ainda falámos hoje. Era muita coincidência. E o Pelé não é de certeza, né? Senão eu o sabia. Por isso só pode ser o do meio. Taffarelli? Sim, esse. Taffarelli. Ai, que burro. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. No programa de hoje temos o ajudante Busto e dois temas. Olá, bom dia. Aliás, temos dois temas e o ajudante Busto. Assim é que é. Os temas são mais importantes e devem vir primeiro. Quais são os temas? Qual é que és primeiro? Há um tema triste e um tema contente. Pode ser o tema triste então, para depois acabarmos numa nota mais positiva. Morreu? Prince. Pois é, essa é uma notícia triste, claro. O Prince era um nome incontornável. Sabias que ele era de menina de Jeová? Não, por acaso não sabia. Mas era. E a casa das pessoas e tudo. Tu, Zarceca, imagina que estás em casa da tua mãe e aparece lá o Prince. A perguntar se pode falar contigo. E a data-te uns papéis sobre Jesus. Abrias logo a porta, todo contente. Esse do Prince ser a casa das pessoas deve ter acontecido uma vez ou outra. Olha, basta ter sido uma vez. Se eu fosse chefe das testemunhas de Jeová, aproveitava logo. Mandava algumas pessoas vestirem-se como o Prince para ficarem parecidas com ele. E depois as pessoas iam bater às portas, mascaradas de Prince. E ninguém ia desconfiar. Já sabem que o Prince fazia aquilo? Ia ser um sucesso para a religião dos testemunhas de Jeová. É pá, Bruno. Para o Buí-se, a sério. Para o Buí-se? Uma religião precisa de truques, às vezes. E de boas estratégias de marketing. As testemunhas de Jeová só têm truques de porcaria. O truque deles é ir chatear as pessoas a casa. Eu, cada vez que me levanto para ir abrir a porta da rua, já vou enervado. Qualquer pessoa normal vai. Sim, a abordagem das testemunhas de Jeová podia ser outra. Pá, mas daí a mascarar pessoas de Prince... Pá, o máximo que eu vi diferente foi os que vinham a comer os Maltisers. Hã? Não estou a perceber. Uma vez tocaram a minha porta, fui espreitar e ter eram duas testemunhas de Jeová. Mas um deles vinha a comer Maltisers. E então? E então obteçamos Maltisers, claro. Não sou de ferro. E abri a porta para lhe pedir um. E ele deu? Claro que deu. O truque era esse. Ele sabe que as pessoas iam abrir a porta para pedir Maltisers. A maior parte das pessoas, pelo menos. Mas é um truque, hã? Cautela com isso. Olha, e já viste bem a quantidade de pessoas famosas que têm morrido em 2016? E ainda só vemos em abril. Eu vi lá opiniões com esse paleio. Paleio? Acham normal as pessoas que têm morrido em 2016? Sei lá se é normal. Mas eu fui investigar e em 2003 foi bem pior. Por exemplo? Foi. Não tenho essa ideia. Quem é que morreu em 2003? Tanta gente. Diz aí alguns. Quantos queres? E todos 100% famosos. Diz uns 5, hã? Só 5? Nem dá luta. Diz 10, pronto. Um bigi. Hã? Morreu um bigi em 2003, é isso? Sim. Mas qual? Faz diferença. Era um bigi, um dos bigis. Ok, pronto. E mais? Charles Bronson, Nina Simone, Barry White, Célia Cruz, Johnny Cash, Robert Palmer, o Mr. Perfect, da Luta Libra Americana, João César Monteiro, o chefe do ramo no ramo 1, ramo 2, ramo 3, o ator dos dois também está loucos, etc. Chega-te. Ok. Ah, e nomes importantes, tudo bem. Mas caramba, só em 4 meses de 2016 já morreram o David Bowie e o Prince. Pé, olha lá, se tivesse mais pena do David Bowie, é do Prince. Pessoalmente talvez a morte. Sim, mas qual pessoalmente? Não é assim que se vê. Então é como? O David Bowie era mais velho, devia-se ter mais pena do Prince, bebeu menos tempo. Ah, pois nesse sentido talvez. Mas o David Bowie tinha uma filha pequenita, o Prince nem filho se tinha, devia-se ter mais pena do David Bowie. Então, é para ter mais pena do qual? Neste caso dava pena igual, hein? Olha, e o segundo tema? O tal tema contente? Era o 25 de Abrilho, mas já não há tempo. Falamos para o ano. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Está no ar mais um Aleixo FM. Hoje é vez de cá estar o ajudante Renato Alexandre. Boas, people. Olha lá. O que é que queres falar hoje? Eu trouxe dois temas. Qual é o tema um? Um? Não sei. Não tinha organizado assim dessa forma. Algum deles é o Prince? Já, claro. Pá, o tema Prince já foi. Diz o outro. O outro é os táxis contra a Uber. A Uber? Não é o Uber. Né, pia. É uma aplicação. Vou dizer o Uber na mesma. Ou um Uber. Tu estás pelos Uber, né? Porque és mais moderno. Quê? Tu estás pelos táxis? Eu não estou por ninguém. Só a seca. Mas não tens medo de instalar coisas no teu celular? Olha que são quase sempre truques para depois te filmarem. Sem tu saber-se. Tudo pelado. Não é nada. É, é. Pensei que eu tenho sempre a câmera tapada com o autocalante. Não sou parvo. Por acaso já tinha reparado que tinhas um autocalante no telemóvel. Mas pensei que fosse por estar meio partida ou assim. Pois é que ainda tem essa vantagem. Posso deixá-lo na mesa do café que ninguém rouba. Pensam que estás estragado. Fia-te na virgem, fia. Olha que há pessoas que roubam tudo. Eu sei que há. Mas isso são os drogados. Eu sei que roubam tudo. Eu não vou a café se tenham drogados. Mas olha lá. Se tens o autocalante a tapar a câmera, podes instalar a Uber à vontade. Pois posso. Mas isso nem sequer há cá em Coimbra. Sabes que há muitos anos lancei um serviço tipo o dos Ubers. Cá em Coimbra. Fui o primeiro. Ah, sério? Como é que era? Eu tinha um carro que tinha a mesma cor dos táxis. Mas não é essa bocaria dos agora, dos creme. Era quando tinha aquele jadilho verde e o resto preto. Lembras-te? Já, esses eram bem fixos. Pronto, o meu carro era dessa cor. E as pessoas estavam sempre a mandar-me parar a pensar que era um táxi. Às vezes eu parava e perguntava por onde era. Se fosse para onde eu já ia, ele olhava as pessoas. Se não fosse, arrancava sem dizer nada. Isso não é nada para o sítio com o Uber. Não está bem. Ai, não? O Uber não é um gajo que tem um carro tipo táxi e ele te leva aos sítios? Já, mas... É outra cena. Por exemplo, acho que já toda a gente teve experiências mais com táxis. Com a Uber, acho que não. Isso é porque os Ubers ainda estão a começar, hein? Ainda tem paixorra para o trânsito e para as pessoas. Não. Não deve ser só isso. É só isso, é? Olha lá, não andava sempre chateado se tivessem andado o dia todo de trânsito em Lisboa. Caraca, já me estou nervoso ao pensar. Ia ter que levar pessoas cheias de manias. Eu faço a ideia das conversas que os taxistas ouvem. Que as pessoas vão falar ao telemóvel. Então, espera lá. Achas que os condutores Uber vão ficar ué mal dispostos como os taxistas? Tenho a certeza. Dá-lhes um ano ou dois. Por exemplo, eu que até sabor tão calmo, ouvi a diz uma conversa de telefone de uma gaja que estava na fila dos Correios a falar com uma amiga. Achas isso normal? E sabes o que é que ele me disse? Jesus Senhor, mais um minuto daquilo e estava capaz de matar um bebê. Então os taxistas ao início, quando apareceram, também eram calmos e simpáticos? Como a Uber? Eram. Havia zero preconceitos contra eles. Até havia um chocolate chamado Taxi, vei lá. E todos os garotos queriam. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Aleixo FM. O meu nome é... Nem dizes quem tu és. Calma. Eu ia dizer. Tu é que me interrompeste. Ah. Tens de dizer. Ninguém sabe quem tu és. Eu sou o busto. O convidado ajudante. O ou um. Um. Enganei-me. Um convidado ajudante. Eu sou o busto. Um convidado ajudante. Está bom assim? É. Diziam-se temas para falarmos. Foste ao cortejo da queima. Eu? Carado. Então, ficaste em casa? Fiquei. Para não me nervar e ficar ao dia a tudo. Então e o barulho? Não ouves nada? Não. Tenho vidros duplos. Ganhei numa aposta. Aqui há uns anos os tantos vinham-me tocar muito a campainha. Às tantas da manhã e assim. Também já resolvi isso. Resolveste como? A minha campainha agora dá choque. Das oito da noite ao meio-dia. Chissa. Isso é legal. Deve ser. O choque é pequenito. Mas os tantos bem bêbados esmaiam quase sempre. No dia de manhã é só os tantos desmaiados à minha porta. Tenho que vir ao Nelson para os tirados comigo mapada aquelas grandes. E onde é que era já a ser da campainha? Pediam a eletricista para fazerem. Pá, Bruno. Eu devido que isso seja legal. É a legítima defesa. Tenho direito de constituir o sinal ao meu descanso. Olha, mudando de assunto. Acompanhaste a polémica com os ICDC? Já não vão mais para a Farsiki? Não. Mas alguma vez estiveram por aí? Não sei. Os velhos negros já foram. Mas não é isso. Eles deram um conserto em Lisboa no sábado. Mas quem? Os White Snake. Não, caralho. Os ICDC. Ah. É que se eles estávamos a falar dos White Snake. Mas não. Foram os ICDC. Então, qual é que foi a polémica? Descobriram que o ICDC quer dizer antes de Cristo, depois de Cristo? Já sabia disso há tempo. Quê? O ICDC não quer dizer nada disso. Então qual é que foi a polémica? Santos, penso não sei para quê também. Diz-me uma vez. O que é isso? A polémica foi que o vocalista deles ficou doente e tiveram de arranjar outro. Ah, e isso é da Guarraca, claro. Muitos fãs exigiram a devolução do dinheiro. Vieram com qual cantor? O Axl Rose. Nunca ouvi falar. Mas os fãs ficam tristes por ele ser desconhecido. Ou porque ele canta mal. Porque era outro vocalista. Acho que ia ser sempre um problema. Viesse quem viesse. Em vez do vocalista original da banda. Olha lá. O cantor dos ICDC não é um gajo com uma boina. É. Então devia ter buscado o gajo do Scorpion. Ele também usa uma boina. E também é um velho. Se não disseste nada, calhar ninguém reparava. E pá, Bruno. Acho que toda a gente ia reparar. E é nada. O concerto não foi à noite. E tudo. Foi, mas toda... Então cala-te. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um programa Aleixo FM. Hoje está cá o Renato Alexandre. Então malta. Está tudo porreiro com vocês. Já não depender há algum tempo. Estivesse na queima. Gostaste da queima? E lá. Foi fixe. Foi pena ter chovido. Sim. É uma chatice ter água a molhar tudo. Em vez de ser só pessoas a tomar banho de cerveja. Olha, dizem um tema para hoje. Então. Para hoje pensei que podíamos analisar a convocatória para o europeu de futebol... Convocatória de quem? A de Portugal. Mas e se já sabe? Então não sabe. Foi ontem. Certeza. Não ouvi nada. Foi. Vem direto nos canais todos. Calma. Isso não foi a festa do campeonato. Não estás a confundir-lhe? Não estou. Até sei os 23 convocados de core. Os guarda-redes são... É, calusa. Não digas quem é que vai. Quer ver depois em casa. Como é que falamos da convocatória sem falar dos convocados? Nem sequer dá, acho eu. Não dá. Fala de outra coisa. Mas este era o grande tema que eu trazia para hoje. Diz outro. Um dos mais pequenitos. Ok. A Ucrânia ganhou o Festival Eurovisão de Atenção. Estás a perguntar ou estás a dizer? Possa! Estou a dizer! Ah! Em que ano? Neste. 2016. Mas foi merecido. Como é que era a música? Era mais assim tipo balada, acho eu. Sabes quem ficou em segundo? Nunca na vida lá chegas. Estás a apostar? Não, pia. A apostar não. Tu parece que tens um superpoder para essas cenas. Então não quero saber. Foi a Austrália. Devias ter apostado. Nunca na vida lá chegava. Fico. Que azar. Diz mais aí um tema. Pequenito para fecharem. Tenho aqui outro tema, mas... Esta semana também não ouviste falar em nada? Devido que tenhas ouvido falar deste. Diz lá. Então... O Parlamento aprovou a lei das barrigas de alugueiro. Sabes o que é? É quando uma mulher... Sei o que é, sei. Isso vai ser grande negócio para as mulheres gordas. Assim como assim já estão gordas, não preciso comprar roupa nova. Não, 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 não. As mulheres que dão a barriga não podem cobrar dinheiro. Não dá para fazer negócio nenhum. Mas podem passar à frente nas filas todas. E ter sempre lugar sentado no autocarro. Sabes lá o valor que isso tem. Já, é fixo. Mas mesmo assim, não sei se quer dar a fila alheio na minha barriga só por causa disso. Mesmo que quiseres, não podias. Tens útero. Não, mas... Então cala-te. Bom dia a todos e bem-vindos ao Leixo FM. Bruno, vamos começar? Pá, não és tu que perguntas isso. Não és o chefe. Ok, pergunta tu. Não, eu também não pergunto. Eu digo. Ninguém pergunta então. Perguntas tu. Aliás, pedes. Perguntas se podes. Podemos começar. Podes. Olha, eu trouxe quatro temas. Dois de esporto, um de política e outro sobre energia. Caceca. Pode ser os de bola, então. Os de esporto? Olha, que som é que é de bola? Diz esse. Então, Portugal ganhou o europeu de sub-17. Ah. Mas isso foi agora ou foi nas férias da Páscoa? Hã? Mas com as férias da Páscoa? Foi agora. Afinal foi no sábado contra a Espanha. Pá, sub-17 são garotos de 16 anos. Deveu estar na escola. Sou contra. Contra o europeu de sub-17? Sim. Pelo menos no tempo da escola. Façam isso nas férias em agosto. Esses garotos ganham o euro sub-17 e... Mas agora eu risco de chumbarem. Se é que não chumbaram já, por faltas. Isso não é assim que funciona, mas ok. Se não assim é como. Aqui há uns anos havia um jogador que também era um médico. Sabes quanto é o euro sub-17 ele ganhou? Zero. Mais vale ser um jogador médico do que um jogador que ganha um torneio de garotos. O estudo já é mais importante. Pronto, é a tua opinião. Olha aqui uma coisa que eu achei curiosa. O Porto tinha quatro jogadores nesta equipa de Portugal e chamam-se todos Diogo. E então? E então? Caraca, são quatro Diogos e todos do Porto. Mas Diogo é nome de garoto. Qual é que é a admiração? Eu ficava admirado se fossem quatro jogadores chamados Acácio. Ou chamados Emílio. Havia algum Emílio? Acho que não. Quando Portugal ganhou aquele campeonato do Mundo de Garotos, há muitos anos, havia um Emílio. Emílio Peixe. O outro assunto de esporte que trago hoje é o Rally de Portugal, que acabou no fim de semana. Foi o Ari Batanen que ganhou isso. Pá Bruno, o Ari Batanen não é piloto há uns 20 ou 30 anos. Só conhecesse. E o Didi Aurioli? Foi o Didi Aurioli? Não, caramba. Esses gajos não competem. Foi o Chris Mick. Bela porcaria, então. Agora pode ser o assunto de política? Não, diz o outro. Já só temos tempo para um. Ok. Eu não sei se soubeste, mas Portugal esteve quatro dias seguidos a usar apenas energias renováveis. Quando? Isto foi de 7 de maio a 11 de maio. Isto é mentira. Há seis sardinhas esses dias. Existe sempre carbão para fazer as brasas. Carbão não é renovável, ô burro. Calma. Não estamos a falar de ti. Estamos a falar de Portugal. Ah é? E eu não sou portugale? Sou mais que tu. Não é isso que eu estou a dizer. Isto foi só com a eletricidade. Ou seja, durante quatro dias, toda a eletricidade consumida em Portugal foi produzida com energias renováveis. Só com vento, barragens e assim, essas coisas. Ah. Eu por acaso reparei nisso. Reparaste? Como? Em mais a televisão estava mais baixa. E o som mais baixo. Mas que sentido é que isso faz? Pá, essa eletricidade só feita com o vento e as barragens é mais baraca. A melhor é feita com o carbão. E com o petróleo. Melhor sonho e melhor imagem. Pergunta a quem quiseres. Epá, Bruno. Isso não terá sido em porção tua. Não. Impossível. Lembro perfeitamente. Estava a comer sardinhas e não podia meter mais alto no comando. Tinha as mãos todas lamuzadas. Todas lamuzadas com as sardinhas. Bom dia e bem-vindos a mais um Aleixo FM. Hoje está cá o... Renato Alexandre. Boas, people. Está tudo. Bruno, é uma impressão minha. Tipo, em vez de falar usaste um gravador. Usei. Lembrei-me de gravar ao início, que essa é a mesma porcaria. Assim não apanho seco assim para dizer a mesma coisa. Nem gasto a minha voz, que é uma ferramenta de trabalho. Ah, já. Isso é boa, dá bem pensado. Se calhar também vou fazer isto. Também não posso estragar a minha voz. Sabias que já me reconheceram pela voz? Pé. Já, foi mesmo. É bom perceber que temos uma voz que se distingue, não é? Olha, viste a final das Champions? Pumba, mais uma para o nosso Ronaldo. Nem vi. Pensava que era a final da Taça do Rei? Não, pia. Era a final das Champions. Tinha duas equipas espanholas. Pá, se fosse eu a mandar, isso era proibido. LOL. Então, afinal, quantas vozes tuas é que gravaste? Gravei algumas. A cacete é de meia hora? Descadelado? Olha, por falar em gravações, ouviste a música oficial de apoio à seleção no Euro? Não. Nem posso ouvir. Não podes? Por quê? Pá, sempre que ouvi uma canção de apoio à seleção, fiquei louco com os nervos. Parece que fazem as cantigas de propósito para as pessoas ficarem contra a seleção. Pois, eu pessoalmente também preferia um ritmo mais mexido e dançável, mas às vezes também é preciso... Pá, chiu com isso? Não falas de músicas de apoio à seleção? Se não, se não fico contra Portugal, hein? Já bastam aquelas publicidades da cerveja e do IP Mercado. Pronto, ok, tudo bem, tem calma. Olha, li uma cena fixa em que dizia que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai ter uma estátua de cera. Onde? Em casa dele? Oh, em casa dele. Claro que não. É no Museu de Madrid. Ah, é uma estátua dele próprio. Pela maneira como disse, parecia um quinho dar uma estátua de cera qualquer. Se ela dava-lhe uma... uma estátua de Michael Jackson para ele ter em casa? Eu tive para fazer uma de mim, sabes? Aqui há uns anos. Ei, a sério? Para um museu? Não, para ter a minha casa. É um truque de segurança. Quando eu sei isso de casa, deixava a estátua de cera sentada no sofá, a lere. Se fosse lá um ladrão espetado pela janela, ia-se embora, porque estava lá a gente. Fica mais barato ter um sistema de alarme. Ah, parece uma ideia bem fixa. Como no sozinho em casa? Olha, eu acho que devias ter feito essa cena. Se eu tivesse feito, também não podia dizer, né Renato? Há muitos ladrões a ouvir este programa. Ah, ok. Já percebi, já percebi. Olha, gostavas de ser embalsamado. Oh, para quê? Para os teus pais terem em casa, na sala. Népia, que coisa macabra, safa. Pois, mas olha que há quem não ache. Uma vez li numa revista que uma família rumena tinha o filho embalsamado na sala. Mas era um garoto pequenito. Dava pena. Tu só ias dar nojo, que já és adulto. Ah, claro. Mas isso é mesmo verdade? Na família da Roménia? Super verdade. Estava numa revista. Tinha fotografias e tudo. Oh, não acredito em nada disso. Mas tu já foste à Roménia? E lhes dessa revista? Eu não. Híbrido. Ah. Calma, não era isto. Então cala-te. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Isto é o Aleixo FM e está cá ao busto. Bom dia a todos. Trouxeste algum tema que eu goste? Para a gente falar. Eu trago sempre vários temas. Mas sei lá de qual é que gostas. Não sou mágico. Pois não, isso não és. Que ser passivo ou agressivo não é nenhuma magia. Bom, mas queres saber que temas trouxe ou ou nem por isso? Diz lá. Olha, um dos que me pareceu importante foi a questão... Não, esse não. Diz outro. Hã? Mas nem sabes do que é que eu ia falar? Sei que o primeiro tema que traz é sempre uma porcaria. Diz outro. A morte de uma amedalha. Pá, mas é assim que se diz. De forma seca. Enfim, eu já não sei o que é que te faça, ó busto. Palavra de honra. Mas gostavas de uma amedalha ali. Nem sabia. Ia gostar de quem? Mike Tyson. Pá, nem sabia que gostavas de boxe. De ver, não gosto. Mas gosto de filmes de boxe. O boxe é o desporto do mundo e tem melhores filmes. Ou nunca reparaste? A seguir é o Karaté. Karaté? Sim, o Karaté. Karaté aqui de um. Karaté aqui de dois. Etc. Bruce Lee. Etc. Bruce Lee não era Kung Fu. Ah. É a mesma coisa. Karaté quando és garoto e usas um fato branco com cinto. Quando já és grande, chamas Kung Fu e lutas em tronco nu, só com umas calças pretas. Mas é a mesma coisa. Estava aqui a pensar e realmente não há muitos filmes bons sobre o desporto. O Kevin Costner tinha um ciclismo. E era fixe? Não. Mativa K7. Vendia ao ciclista Cassio Freitas. Cinco de Itália. Olha, volta no tema principal. Sabias que o apolo querido do Rocky foi baseado no Mohamed Ali? Sabia. Mas podes dizer isso? Não é racismo? Racismo. Como é que isto é racismo? Não sei. Mas olha, não vou dizer. E sabias que no boxe não se pode usar barba? Por acaso sabia. É porque faz a almofada quando levas o soco na cara, né? Sim. Também pode ser por isso. Então também não se deve poder ter pelos na barriga. E se tiverem os dois barba? Acho que é proibido na mesma. Que porcaria da regra. Há tantas vezes tem que fazer a barba no dia do combate. Deve ser um cheiro aftershave lá no ringue. Cara, é, Dom. Até deixa sabor na boca. Olha cá. E sabias que o Mohamed Ali não é o verdadeiro nome dele? Ah, claro que sabia. Claro, 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 claro. Sabes tudo tu. Depois de eu dizer sabes tudo. Epá, Bruno, toda a gente sabe isso. Chamava-se Cassius Clay. Então dizem mais pessoas que tenham mudado de nome. Mas por se terem convertido ao Islão? Deixa pensar. Mas e o Suf Islam? Quê? E o Suf Islam? É o Cat Stevens. Ah. Esse não conta. Mudou de nome mas ninguém lhe chamou o nome novo. É Cat Stevens a mesma. Pois. Então assim de repente não estou a ver mais ninguém que tenha mudado de nome. Eu vi logo. Mas diz-te logo o quê? Então diz-te um que tenha mudado de nome, vá. E digo. Abel Xavieri. O Abel Xavieri mudou de nome. Mudou. Para Fazali. Pá, e alguém chama Fazali em vez de Abel Xavieri? Claro. Eu chamo. Olha aqui o nome dele na agenda do telemóvel. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Hoje está cá o Renato Alexandre. Boas people. Dizem o assunto. Pode ser o europeu de futebol? Já começou. Pá, isso falamos quando chegaram os quartos de final. Ou sim. Não foi para ver a Albânia Suíça que se fez o euro. A Grécia já ganhou esta porcaria e agora a Albânia Suíça. O europeu está pela hora da morte. Mas olha, nesse jogo a Albânia Suíça houve uma cena fixe. Os irmãos Chaka jogaram um contra o outro. Um pela Albânia e outro pela Suíça. A sério? Quem me dera ter visto a Albânia Suíça então? Já. É a primeira vez que acontece no europeu. No mundial já tinha conhecido que os irmãos Boatengues... Eles são só meio irmãos. A sério? Sim. Fogo. Então é a primeira vez que acontece no mundo. Pá, Xiu. Era preciso muito mais que isso para eu querer ver o Suíça-Albânia. Tipo, os jogadores serem todos divorciados ou assim. Todos? Os da Suíça e os da Albânia? Não, só os da Albânia. Os da Suíça eram casados em segundas nupcias. Xissa? Isso era alta coincidência. Por isso é que eu queria ver. Pelo menos um bocadito. Olha, fui ao Festival Primavera. O que é isso? Há um festival de música que há no Porto. Pá. E então? Foi sozinho? Fui com o meu amigo Lionel. Foi altamente. Há no parque da cidade. E houve muita preocupação ecológica. Achei mesmo fixe. Qual preocupação ecológica? Toda a gente foi a pé de casa? Não, isso não. Mas havia copos ecológicos. Compravas o copo e... Tipo, trocavas por outro. Sempre que fosses buscar uma bebida nova. Não era melhor as pessoas levarem um cantilho? De casa? E pedir um pê-encheri? Que não tivesse cantilho não bebia. Ou bebia, mas direto à torneira. Sei lá. Não me deixam levar essas coisas de casa. Senão as pessoas entravam logo com as bebidas e já não compravam lá. Olha, eu entrava na mesma com as bebidas. Na épia. Não dava. Era revistado tipo estádio. Então levavam um colete de salva-vidas, cheio de bebida. Em vez de área. E achas que te deixavam entrar com isso? Debaixo de um quispo. Nem reparavam. E ficas a saber que podes entrar com o colete de salva-vidas em todo o lado. É um direito. Com capacete é que não podes. Fogo, podias ter dito isso antes, então. Pronto. Agora fazes para o ano. Até o que é que lá foi cantar? Que tu conheças. Conhece os Beach Boys? Conheço. Foi lá o cantor dessa banda. Qual deles? Os Beach Boys cantavam todos ao mesmo tempo. Opa, então não sei. Eu também não vi bem esse concerto. Não devia ser ele. Neste festivais a organização contrata gás parecidos para fazer playback. Porque sabe que ninguém repara? O palco é longe, está tudo bêbado. Não há nada. É verdade. Disse-me um gajo que organiza estes festivais. E também contrata os espanhóis para falar alto durante os concertos. Para enganar a canalha que não esteja bêbada. Ou que esteja perto do palco. Assim as pessoas ficam enarvadas e não reparam que não são os Beach Boys. Que são só os gás parecidos. Já. Isso por acaso bate certo. Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio. Bem-vindos a mais um Aleixo FM. Hoje temos Busto. Busto, dês bom dia ao público. Não se és mal creado. Bom dia. Credo, parece que estás a fazer um frete cada vez que estás um bom dia a alguém. Bem, arre. Mas alguma vez eu fiz frete. Vá, mas a bufá que eu vi. Mas anda, dês lá os destaques da semana. O assunto que marca a atualidade é sem dúvida o referendo sobre a saída ou permanência do Reino Unido da União Europeia. Isso foi ou vai ser? Vai ser, é amanhã. Ainda falamos para a semana. Ok, ok. Tu é que pediste destaques da semana. E isto é o que tem vindo a marcar a semana. Pá, é destaques da semana até hoje. Desde que eu saí do estúdio há oito dias. Ok, já percebi. E falamos para a semana. E falamos para a semana se justificarem. Aquilo não é sair da União Europeia ou ficar como estão. É. Então se ganhar ou ficarem como estão nem há a pena falar. É não? Não. Eu também penso muitas vezes por despedir-te. Mas depois escolho deixar tudo como está. Queres que eu venha para aqui a dizer todas as semanas? Pensei em despedir o busto. Mas afinal não. Isto não é um acontecimento. Seu não é um acontecimento. Pronto, eu não vou discutir isso. Imagina eu chamar-te ao meu gabinete. Busto, chamei aqui para dizer que vai ficar tudo como está. Se isso for interpretado como reprimenda, até acho que faça sentido, se queres saber. Qualquer dia tem de ser. Parece que não percebes as indiretas que eu te mando no programa. Cada semana faço pior, hein? Olha, por falar nisso. Viste a rainha da Inglaterra a ralhar com o Neto? Vi, estavam-se a partilhar isso na internet. Estava a brincar com o garoto. Depois teve que ir a velha chamar a atenção. Qual é o nome completo dele? É Guilherme Quê? Vou ver aqui a Neto, mas acho que eles só têm nomes próprios. Sobrenomes depois são os nomes das casas e dos títulos. É Guilherme Miguel, às tantas. Não. Quatro nomes? Carago! Guilherme Luís? Não fica bem para ralhar, hein? Guilherme Filipe já dá? Está quieto, Guilherme Filipe? Presta atenção à festa! Era festa do quê? Era o 90º aniversário da Rainha Elizabeth, precisamente. São os anos da avó, Guilherme Filipe! Deixa lá os garotos e brinquei com eles mais logo! E sobre o reinado de Elizabeth II? Alguma coisa a dizer em apreciação? Já é o mais longo da história do Reino Unido. Come só para Guilherme Filipe! Daqui a bocado eu vou pagar a televisão! E vem o teu pai que eu colher de pau! Enfim... É Bruno Aleixo, a falar no rádio! Aleixo FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio! Bom dia e bem-vindos ao meu programa neste rádio! Hoje está cá o ajudando, Renato Alexandre! Boas, people! Bruno, desculpa lá, mas hoje estou um bocadinho abalado! Quer dizer, também já deves ter reparado pela minha cara! Eu? Não reparei nada! E se é a tua cara abalada? Parece a tua cara normal com a boca aberta e pasmado! Oh! E assim? Estás igual, hein? Só fechaste a boca! Mas diz lá o que é que se passa, então! Portugal perdeu no Euro! Não, pia! Só jogamos amanhã! Com quem? Loh! Não sabes? Eu não! Avisei-lhe que só ia ver esta bodega do Euro a partir dos quartos finales! Na melhor das hipóteses! Então, este jogo já é quartos de final! Contra a Polónia! Polónia? Bem seca no meu ver, hein? Então estás triste porquê? Por causa do Brexit, não? A mesma boeda preocupante! Porquê? Brexit é a saída da Inglaterra da Europa! Eu sei, carago! Mas porquê que é preocupante? Não achas que é preocupante? Eu não! Ir a Inglaterra vai passar a ser chato! Mas também já era! Apanhámos-nos-se aqui no aeroporto! Vai continuar-se a apanhar! E sabias que a Escócia não queria sair? Oh! Esse nunca querem! Já foi o referente para ser independente do Reino Unido, mas não quiseram! Aquela história do bari-bar deve ser super mentira! Mas, tipo... Sabias que agora os europeus contam como estrangeiros na Inglaterra? Pois é! Mas eles é que perdem! O campeonato vai ficar uma porcaria! Vai voltar a ser como era Dante de ponta-pé para a frente e remate-se no meio campo! Ah! Dante era assim! Até não era! Ninguém via os jogos deles! Só resumos! E era quando alguns turistas do meio campo foram só longas de beleza! Senão nem havia resumo! Opa! Eu continuo a achar preocupante! Somos uma comunidade! Mas isso não vai demorar, Nato! E nem deve acontecer nada! Sabes quando uma gaja acaba contigo e deixas lá uma data de coisas em casa dela? Livros, roupa, toalete... Sei, e então? Pronto! É para ter desculpa para voltar lá! Deixas passar uns tempos para passar raiva! E depois dizes que queres voltar a tentar e queres voltar para ela! E dá! Até não dá! O que é mais é a Cris nos namoros! E nos casamentos! Nos casamentos até percebo! Há família, aos miúdos! Depois a fazer a partilha dos eletrodomésticos! Só acerta! Às vezes mais vale ficarem juntos! Pois, mas não estava a falar de casados! A Inglaterra nem sequer usou euro! É tipo namoro! Tipo um amante! Mas dá para fazer esse truque com namoradas? Nunca deixaste nada em casa de uma namorada, Renato! Tinha tipo uma escova de dentes e uns pás de cuecas! E não foste lá à casa dela? Para ela de devolverem! A escova foi para o lixo! Mas também já estava toda velha! Com os pelos enrolados! E as cuecas? As cuecas, ela diz que as perdeu! Perdeu as tuas cuecas? Deu a outro homem! Que andava a dormir! Oh, não deu nada! Pois não! Estava o teu homem com as tuas cuecas vestidas, Renato! No carro! A ouvir isso no rádio! Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio! Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio! Bom dia! Hoje estão cá os dois ajudantes, o tio Renato! Porque o programa é especial, hein? Morreu! Bud Spencer! Tch, pois foi! Rip em Paz! Não é Rip em Paz! É só Rip! O Rip já tem o Paz! Epá! Cala-te! Rip em Paz é como se diz na internet! Sabes mais do que o de internet e redes sociais, não? Que lol! Caramba! A expressão não nasceu na internet! Rip significa... Caramba! Que isso! Estúpidos! O tema é Bud Spencer! Bruno! Peço desculpa por me terem exaltado! Mas também é complicado estar sempre a ser alvo de provocações e conseguir manter a... Sinto-me a verdade! Olhem! O que é que dizem de homenagear o Bud Spencer com concursos de perguntas sobre ele? Epá Bruno! Eu não sei se isso... Pronto! Ainda bem concordo! Melhor para vocês que assim já não jogam moados! Quem ganhar ganha o quê? Quem ganhar não paga o almoço! Quem perder paga! Ah! Bela homenagem ao Bud Spencer! Sem dúvida! E aí ao Abacão! É almoçar num restaurante italiano! As perguntas têm hipóteses? Têm! Ou estão erradas ou estão certas! Não é isso! Se têm hipóteses... Primeira pergunta! Bud Spencer nasceu em que país? Itália! E tu Renato, o que é que respondes? Então! Mas isto dá para responder os dois! Não é quem responde primeiro! Claro que dá para responder os dois! Não sou a Coreia do Norte! Dê-la, Renato! Itália! Certo para os dois! Segunda pergunta! Bud Spencer participou em três Jogos Olímpicos! Verdade ou mentira? Verdade! Verdade! Certo para os dois! Sim, senhora! Estou gostado de ver! O Renato só imita as minhas respostas! Tens-me um remédio, então! Deixa eu responder primeiro! Terceira pergunta! Bud Spencer falava português? Se eu não responder, ninguém responde, não é? Vou dar-me uma pista, então! Ele morou três anos no Brasile! Oh! Então, tipo, devia falar! Eu respondo sim, falava! Oh! A dar pistas dessas, pelo amor de Deus! Só dei uma pista porque ninguém respondia! Não pode haver silêncio na rádio! Quer responder ou desistes? Respondo! Sim, falava português! Hum! Certo para os dois! O Bud Spencer chegou a ir ao programa dos trapalhões e tudo! Bateu em toda a gente! E... Até no Trinitá! Mas o Trinitá não era amigo dele? Sim, mas ele tinha feito uma viagem grande até ao Brasile! Ah, sabe como é que são as viagens? Pai e a mãe fica-se com vontade de matar as pessoas com quem se foi até! Seja mulher, amigo, mãe, avó, filho, bebê... A maior parte dos homicídos é depois de viagens! E das férias! Está aprovado! Bruno, o programa está quase a acabar! Isto assim vamos impactar para sempre! Ok, última pergunta! Agora tenho de escolher o tema A2! Tema A é cinema! O tema B é helicópteros! Escolho o tema B, helicópteros! Ainda bem, eu escolho cinema, claro! Renato, a pergunta do tema helicóptero é... Bud Spencer tinha carta de helicóptero? Tinha! Certo! Hã? Mas aquilo foi uma resposta! Agora tu, Busto! Cinema! Qual é a minha cena preferida dos filmes de Bud Spencer? Enfim... Não sei eu! Deve ser todas! Olha, nada mau! Acertei? Não, erraste! A minha cena preferida é uma que ele está a comer feijões e está tudo a tirar os pés dele! O Bud Spencer não quer saber nada daquilo, mas depois uma bala acerta no prato de feijões e aí, opa! Levanta-se e acaba logo que a brincadeira! Tu chapadas e morraças na cabeça dos maus! Mas a seguir é tudo assim! Como ficaras perto, não vou escolher! Prato mais caro do restaurante! Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio! Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio! Bom dia! Está no ar o meu programa neste rádio! Hoje está cá o ajudante Renato Alexandre! Estou-te contente! Boas, people! Sou... Credo! O que foi isso? Oh, então! É o cântico do Ronaldo! A sério? Parecia um bicho a chorar, hein? Eu acho que está bem imitado! E já várias pessoas elogiaram a minha imitação! Mas para ti está sempre tudo mal, ok? Se calhar elogiaram-me porque achavam que era uma imitação de um bicho a chorar! Alguma vez perguntaste? Não, mas quando eu faço é quando é para eu... Bah, cala-te com isso! Faz-me aflição pensar num bicho a chorar, hein? Imagina um elefante marinho a chorar com esse barulho que tu fizeste com aquele nariz todo abanar, todo mole! Viste o jogo de Portugal, hein? Vi, claro! Melhor dia da minha vida! Ainda nem acredito que seja verdade, fúgio! Olha que pode ser um sonho! Uma vez sonhou que o Ninho do Quimber tinha ganhado a taça das taças! 3-0 à Espanha! Oh! Mas isso já nem existe! Acho eu! Eu sei, mas eu era garoto! Não sabia regras! E eu lhe com o sonho parecia mesmo a sério! Quando acordei fiquei muito triste! Isto ainda pode ser um sonho teu, Renato! Imagina agora acordar e ser tudo mentira! Opa! Cala-te com isso! Se fosse um sonho eu já tinha acordado! Um jogo foi no domingo, hoje é quarta-feira! Impossível ser só um sonho! Olha lá! E achaste um jogo parecido com algum filme? Ainda bem que falas nisso! Porque, tipo, quando eu estava a ver o jogo, Disse aos meus amigos que a França estava a usar os truques dos maus do Karate Kid! Quando aleijaram o Ronaldo? Já! Mandaram aquele estúpido dar uma cacetada de propósito no joelho do Ronaldo! No Karate Kid também fazem isso ao Karate Kid! O treinador mandou um dos maus bater-lhe na perna que ele tem aleijada! Sim, isso foi mais ou menos parecido com o jogo! Mas para ser igual tinha que ser o Ronaldo a marcar o golo! Com a perna que estava boa! Já, ok! Mas mesmo assim achei parecido! Eu acho que o Rocky IV foi mais parecido! O francês fez de Ivan Drago! E o Ronaldo era Apolo, o Apolcride! No Rocky IV o Ivan Drago mata o Apolcride! E depois o Stallone vinga-se e ganha-lhe! O Éder fez o Stallone! Já, assim é um bocado mais parecido, é? Super mais parecido! E viste aquela borboleta que tocou na cara do Ronaldo? Quando o aleijaram! O Éder fez! Parecia um bocado de poesia até! Não achaste? Poesia? Caraca, não era uma borboleta, era uma traça! Ia-lhe entrando na boca! Foi como a poesia? Eu achei! É simbólico! Percebi logo aí que ia acontecer alguma coisa especial! Pois, percebeste! Também sabias que o jogador éder ir marcar, não é? Por acaso tive esse feeling, sim! Mas não disse nada para não aguirar! No Euro 2004, eu disse que o Luís Filho ia marcar dois golos na final, e não marcou nenhum! Se tivesse guardado só para mim, se calhar estávamos agora a festejar o segundo campeonato europeu de Portugal! E mais do que isso, tínhamos festejado os zero campeonatos da Europa da Grécia! Olha lá! E o que é que achas que Portugal ganhar o Euro mudou na tua vida? Na minha? Sim, na tua! Além de estás com a mesma roupa desde domingo! Oh, tipo... Portugal já merecia! E acho que é uma cena que dá força a todos os portugueses no dia a dia e assim! Sim, está bem! Mas eu acho que devia haver outros prémios! Coisas mais objetivas! Sei porquê! Epa, sei lá! Podíamos passar à frente dos estrangeiros nos aeroportos da Europa! Ser atendido em primeiros restaurantes! Desconte em todas as lojas da Europa! Por exemplo, em Paris os portugueses podiam passar à frente toda a gente para ver a Torre Eiffel! Durante quatro anos! Ah, essa ideia por acaso é altamente! Importa-se de que ele vá propor isso à UEFA? No Facebook deles e assim? Eu não! Mas se eles gostarem, dás o meu número! O 93! Aleixo FM! É Bruno Aleixo a falar no rádio! É Bruno Aleixo a falar no rádio! Bom dia! Está a vir o Aleixo FM? Busto! Já sei quais são os assuntos que vais trazer hoje! Antes que eu comece a revirar os olhos com as tuas introduções, diz lá! Quais é que são as tuas teorias, vá! Hã? Teorias? Sim! Vais falar do atentado nisso e do golpe de Estado à Turquia! Sim, mas era suposto não falar! São os dois assuntos que marcam a atualidade! São os dois assuntos que marcam a atualidade! Alguém fala assim, Busto? Parece um pibouro telejornal! Ai, nós temos na rádio! Não é normal falar como jornalistas do telejornal! Olha, Busto! Tu qualquer... Bem, deixa-me cá calar que é melhor! Deixa-me cá calar! Bom, há dois assuntos na ordem do dia! Primeiro, o atentado de Nice! Um francotonezinho de 32 anos, que levou um veículo pesado para cima de uma multidão, fechava a tomada da Bastilha! Porquê? Porquê? Ainda não se sabe, mas há indícios de que se tenha inspirado nos ideias dos Estados Unidos! Sabe quem é que estava em Nice? Sylvester Stallone! Sim, estava de férias no sul de França, mas não estava sequer perto do local do atentado! Gostavas de ver o ramo contra o Estado Islâmico? Bem, ah... Olha, eu acho super previsível! Ao contrário de ti! Já estava toda a gente à espera disso! Ainda mais agora! Queria ver o ramo a cozinhar no mato! Apanhava a bicharada do mato e ensinava a fazer, no espeto, com umas ervas! Depois apanhava umas amêxas para acompanhar! Isso é que era! Já existe uma coisa desse género, como o Bear Grylls! Esse é aquele que fez uma camisola interior e com uma pele de uma foca! Acho que sim! Que porcaria! Ninguém gosta desse homem! A matar focas e animais que a rouca! O ramo só matava cobras! E bichos maus! Para ninguém ter pena! Bem, em segundo lugar... E escarabelhos! Escarabelhos dá para comer, que eu já vi! Na China! Eu não comia, mas dá para fazer um episódio! O Stallone também só tinha que fingir que comia! Bom, em segundo lugar... Um golpe de Estado perpetrado por militares na Turquia falhou! O Presidente Erdogan aproveitou para reforçar o seu poder! Como? Basicamente eliminou a oposição interna! Prendeu militares por tensamente envolvidos, substituiu os juízes... Até há quem diga que o golpe de Estado não passou de uma encenação para permitir que o Presidente... Os juízes estiveram no golpe de Estado! Claro que não, não é? Mas é normal que alguns não compactuem com algumas intermissões do poder presidencial! Olha aqui essa ideia para um filme! O Stallone tirava o curso de Direito e ia para juiz! Depois havia um Presidente mau que mandava prender! Injustamente! Depois o Stallone fugia atrás desse Presidente! Para o matar! É para que original! Eu não sei onde é que vai ficar essas ideias! Estás a acusar, hein? Melhor que aquela ideia de proqueria que tu tivesse a bocado! Do ramo contra o Estado Islâmico! Aleixo FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio! Aleixo FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio! Bom dia! Este é o programa Aleixo FM! E eu estou cá, o ajudando a treinar Alexandre! Boas, people! Trouxeste algum tema para o programa? Já, claro que trouxe! Então mande-se tudo fora! O tema de hoje é... Mas por que é tanto calor, caralho? Já, por acaso tens de estar cá uma brasa? Epá, isto assim não dá! Eu vou ligar aquela... Bentoinha grandalhona! Mas... Tipo, isso não se vai ouvir na gravação? O técnico de som disse que sim! Sei lá eu! É melhor morrer aqui todo assado com o calor? É melhor morrer! Pá, não quero isto a girar! Como é que se mexe a Bentoinha quieta para mandar fresco só para um sítio? Isso costuma ter um coiso... Assim na parte de cima! Pronto! Está um bocadito melhor! Oh, mas assim não vem fresco nenhum para mim! É dez minutos a cada um! A seguir és tu! Ah, ok! Li não sei onde... Que julho era o mês mais quente sempre da história do mundo! É capaz, é! Qual é que foi o mais frio? Não sei! Não dizia! Preferes muito calor ou muito frio? Opa! Apesar de tudo, prefiro muito calor! Porquê és burro? Se tiver muito frio, bebes um casaco! Ou dois casacos! Com muito calor não podes fazer nada! Nem dá para respirar! Tens aí um leque! Ou um abanadori! Ah! Eu não! Ainda vai acontecer alguma desgraça com este calor! Ontem quando fui andar de carro, o volante estava a queimar! Tive que conduzir sem mãos praticamente! Ia matando mais pessoas! Sobretudo mais velhas, que andavam quase no meio da estrada! Oh! Também podias ter esperado que o volante arrefecesse! Estava com pressa! Ia trabalhar, não ia ser malandro! Quando é que inventam carros com volantes sempre fisquinhos? Ao invés daquela porcaria de estacionarem sozinhos! Se as pessoas não sabem estacionar, não tem nada a ter a carta! Nem carro! Este ano, uma das principais causas de acidentes de carros vai ser os volantes a queimar por causa do sol! Vais ver! Já não digo que não! Mas olha, não achas que o outro grande perigo do calor é os incêndios florestais? Eu não! A maior parte dos fogos é por causa dos gais e das gaisas que vão a fumar no carro! E atiram as viatras acesas para os punhais! 99% dos fogos é isso! E quem é que vai a fumar com este calor? Só se for algum drogado! Por acaso, acho que há outra explicação para não ter havido incêndios! Diz lá! Já ouviste falar do Pokémon Go? Agora anda toda a gente na rua à procura de pokémons! E os criminosos que fazem fogos têm menos hipótese de ter florestas a arder sem serem apanhados! Não achas que faz sentido? Pá, não vi nada o que é que tu disseste! Estavas a falar em quem? Espanhol, hein? Esse calor está-me a queimar o oxigênio e todo na cabeça! Mexeste na ventoinha! Está a dar menos fresco! Eu? Eu não! É pá, isto assim não dá! Não aguento! Pá, o programa vai de férias! Pronto! De férias? Mas qual programa? O Aleixo FM? Sim, senhora! Um mês! Ou até a instalarem um... um ar-condicionado nesta sauna! Aleixo FM É Bruno Aleixo, na Solano Radio! E a fiber de彎 número 6 has! Um mês! Um mês! Um mês! Um mês! Obrigado.